Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, o lugar onde a gente se encontra para ouvir e ver gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é atriz, cantora, apresentadora e ativista LGBTQIAPN+. Nani People. Nani, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço quando chegou o convite, eu falei, não tem nem roupa. Eu não tenho nem roupa. Se eu vinha clássica, se eu vinha esportiva, se eu vinha como, se eu vou básica, bem clássica. Aí nem maquiagem eu fiz, você percebeu? Tá discretíssima. Discretésima. Sou sua fã e sou mais fã do que você. Eu loucubro da vida. O lado da gente trabalhar até com a diversidade que a gente tem, até com o nosso lado não muito degustativo e palatável. A gente saber que tudo faz parte do pacote. E saber que isso, na verdade, tem que ser vivido, tem que ser respeitado. E aí você ensinou, você acendeu um pavio em mim que tá muito na moda, fala gatilho, né? Gatilho da moda. O gatilho tá ótimo. Eu falei pavio, hoje eu sou do pavio. Eu tenho um pavio muito curto. Mas olha, é uma honra. Eu sou sua fã. É uma honra. Obrigado. Eu adorei o pó de pipo. Você vai ver o pó de pipo. Alex, muito obrigado por estar compondo aqui a mesa. Alex é nosso psicólogo e tá sempre aqui pra colaborar com a gente. Então, vamos lá, minha querida. Primeiro, eu quero dizer que esse podcast tem muito a ver com você. Nosso sonho era que você abrisse o podcast. Porque Nanny People, eu acho um nome lindo. Porque assim, People pra mim é aquela música da People da Bárbara Streisand. Se lembra? Que é gente de azia. E tem da Pet Labelle também. People. Isso mesmo. O meu inglês é ótimo. Não, que é uma coisa linda. Todas as pessoas. Pra mim, assim, People é de azia. Mas o People veio porque eu sempre fui muito popular. Eu ia numa festa, numa boate muito famosa para Corinto. E eu fazia... Em São Paulo. Em São Paulo. Eu já moro em São Paulo. Em 87, 86, 87. Cheguei em São Paulo em 85. E aí eu fazia bicos pra sobreviver na rua São Caetano, na rua das noivas. Naquele tempo, as coisas não eram tão fáceis de se importar. Então, por exemplo, o sapato tinha que ser bordado. A renda tinha que ser tingida. Tem que falar isso pro pessoal da nova geração entender como é que era. Então, a renda tinha que ser tingida no chá. Aí o sapato tinha que ser tingida no chá. Borrar a renda pra forrar o sapato e bordar o sapato. Então, a gente tinha que fazer renda a mais. Porque se faltava renda, você não conseguia deixar no tom. E aí a noiva não tinha o espadeio. A gente ia na casa da noiva, maquiava a noiva, a mãe da noiva, a madrinha da noiva. E se desse, até pegava o irmão da noiva. E aí a gente fazia umas festas dessa Corinto, que foi uma boate muito famosa. Tinha uma fechada medieval. E abriu a Corinto, que foi feita por Ana Elisa Mascaro. E ela fez uma réplica do Lidor de Paris e deu ao patamar da arte de ser... Não é nem transexual na época. Era de ser, na verdade, você não era transexual. Você era transformista. Transformista. Transformismo, um tom profissional. Então, uma vez por mês, tinha uma festa na boate. E a gente se montava pra ir na festa. Só que a gente fazia um carnaval... Isso em 1987. A gente não entrava na boate. A gente ficava na porta fazendo um carnaval, um curso. E as Biu, as amigas, as monas, as bichas amigas... Eu não vou ficar perto da Nani, não. A Nani para de falar, porque a ideia era pegar os bofos pra dar umas paqueradas. Eu começava a fazer, falar texto e fazer texto. A Nani começa a fazer micá de perto do povo, falar texto. Já era stand-up, eu não sabia. Já era stand-up. Que o povo não quer nem sair com a gente. A Nani é muito do povo, é muito do povo, é Nani People. E aí veio ouvir de Nani People. E o Nani foi da Nani Venâncio. Quando o mundo girou, em 91, foi estrear na noite, eu precisava de um nome. Aí foi, põe Nani People. E foi daí. Mas o People veio disso, dessa minha... De popular. De popular. De falar com todo mundo. Falava oi até pra hidrante. Não importa quem era. Até pro hidrante. Exatamente. Oi, eu conto a vida. Sim, mas isso é uma coisa que a gente nota em você. Você tem essa coisa que transborda, né? Você é uma pessoa intensa e, ao mesmo tempo, muito afetuosa. É, sou sim. E isso é uma mistura difícil, né? Da gente contrabalançar. Eu acho que tem tudo a da minha mãe nessa história. Você acha? Dona Ivone. Dona Ivone o tempo todo. Minha mãe foi uma mulher avante do tempo. Mesmo. Em todos os sentidos. A começar que ela sempre teve uma preocupação muito grande com a sobrevivência. Então, foi criada por mulheres muito fortes que tinham uma sobrevivência. Porque, assim, minha avó, casou com meu avô. Era um primo. Com 14 anos. Porque se casava. Naquela época, casava cedo também. Ela teve oito filhos. Criou três. O último filho dela foi fórceps. E ela disse que... Eu cresci ouvindo essa história. Ela falou, minha avó, você nunca mais encosta o dedo em mim. Porque ela sofria demais, né? Cada vez que tinha um quarto. A mãe do meu avô, ela disse, não tem que passar quatro. Minha avó disse, não tem que passar quatro. Mudaram pra serrania. A mãe do meu avô tinha acabado de ter um filho. Num carro de boi. Isso foi em 1889. E aí, ela morreu num trajeto de hemorragia. Então, ela se casou por causa disso. Meu avô foi ferreiro mecânico. Fez a vida no martelo. Ferradura de cavalo. E aí, ele abriu um armazém, um negócio. E aí, ele prosperou. Prosperou tanto que, em Serrania, que é lá de Alfenas, 80 quilômetros de Poço de Caldas, ele chegou a ter cinco casas na praça. Olha só. Então, ele deu as filhas o status de vida que naquele tempo não tinha. Era um tempo que as casas não tinham nem banheiro, nem de casa. Era fora, é isso mesmo. Ele fez uma casa com 16 cômodos, um sótão que tinha serpentina de água quente o tempo todo. A casa foi meio que de estudos de engenheiros. De modernidade, né? De modernidade. Em 1933, a casa foi o ano que meu pai nasceu. Uma mãe de 26. Aí, resumindo, só que minha mãe teve uma coragem. Ela ousou se apaixonar por um homem de origem humilde, filha de uma cozinheira de fazenda, separada do marido e negro. Em 1950 e poucos, minha gente, não se casava uma branca com um negro impunemente. Jamais. Serrania tinha um apartheid. Tinha clube de branco e clube de preto. O clube dos negros era na rua 13 de maio, 130. Então, a mamãe, quando reousou namorar meu pai, foi um escândalo na sociedade. Aquele namoro proibido, de minha avó dar escândalo na praça e tal. E a mamãe foi, bem dizer, deportada para São Paulo. Para se afastar. Para ver se que se é papai. E aí o avô arrumou emprego para lá no Correio. Naquele tempo, o Correio era um cargo que você comprava joia, não era concursado e tal. E papai, acho que se envolveu com outra moça, casou com outra moça. Era com amor de paixão. Ficou em São Paulo. Papai teve um filho, no segundo parto, a mulher morreu de eclâmese. Ela estava com 34 anos. Ter 34 anos de 1959, 58, ela velha demais já. As amigas casaram com 16, 14, 17. Resumindo, ela bateu na mesa, eu cresci, eu vi nessa história. Agora eu caso. Voltou para a Minas, namorou, noivou e casou em um ano e dois meses. O dia que ela casou com o papai, a família interessa da cidade. Saiu de vergonha. De vergonha. Ela voltou para a cidade, casou. Casou e a família saiu da cidade. 34 anos. 35 anos. 35. Eu nasci, eu tinha 40. Então assim, a mamãe sempre foi avanho do tempo, no sentido de não só nesse intuito de fazer o que ela queria, que ela achava justo com ela mesma, como ser uma mulher avanho do tempo e saber que não existe liberdade sem liberdade econômica. Tanto ela, como todas as mulheres da casa, faziam coisas para ter uma independência financeira. Eu cresci ouvindo a minha tia avó, falar para uma prima minha que faleceu com 80 anos, depender de homem para comprar toalha higiênica é humilhante. Então, minhas tias sempre foram bordadeiras, costureiras, cobria botão, fazia doce para fora, fazia suspiro, fazia crochê. Isso era um mantra na tua casa. Como a minha mãe não era empreendada nisso, ela foi ser funcionária pública, ela vendia rifa, ela vendia avó, ela vendia emoei, ela vendia, ela vendia, ela era excelente em falar. E ela tem uma coisa da personagem central do Brasil. Ela, aos domingos, o pessoal vinha da fazenda, do sítio, para batizar as crianças na igreja e fazer compras de manhã no mercado. Ela punha a máquina de escrever numa mopena de casa e ficava datilografando. Então era uma central do Brasil numa micro cidade. O pessoal batia na porta às seis e meia da manhã perguntando se tinha carta. Oh, meu Deus. E aí, resumindo, eu até emociono quando falo isso, porque assim, eu cresci vendo isso, o povo trazia abóbora, galinha, do rejouro. Que era o que eles podiam pagar. Que é, pagavam com isso. O escambo, né? É, o escambo. Literalmente o escambo. E ela foi madrindo um monte de gente. Amadrinhou Deus e o mundo. Quando ela faleceu, que ela morreu muito cedo, quer dizer, morreu muito rapidamente, no mês e meio, no enterro dela, meio dia, eu vi um monte de gente carregando caixão que não sabia quem era. E que ia ser de funeral, acabou sendo naquela coisa de interior, que vai carregando, investindo na igreja, tocando, as pessoas põem uma toalha branca na janela. Que lindo. E eu vi a gente carregando o caixão dela, carregando o caixão dela, e eu falo assim, eu vim carregar a minha... Não podia deixar de ver a minha madrinha. Minha madrinha, madrinha. Gente que você nem conhecia. Que eu nem sabia quem era. E quando chegou na igreja, quando a gente chegou na igreja, primeiro que entrou numa coisa... Eu já tô pulando pro fim da história, né? Fica tranquilo. Ela assim, hoje em dia os padres não vão mais encomendar o corpo. O corpo é encomendado no nicrotério mesmo, e dali atravessar... Meu irmão quis passar na igreja. Ela deu a vida pra igreja, foi verônica a vida inteira e tal. Casualmente, tava tendo uma reunião com três padres da cidade, antigos lá. E sobre a irmã tinha morrido. A gente esperando o ministro da Eucaristia vindo da bênção entre os três padres. Sem combinar. Ela morreu onze e meia da noite, lá no Imposto de Caldas. Ia ser vila até meio-dia, o corpo não aguentou. E aí ela... Sete da manhã, a gente saiu de poço. Chegou às sete, oito da manhã. Chegou à encerrania, passamos na igreja. Aí entra o padre, os três padres, fez uma missa. Ali, né? De corpo presente. Começa a missa e entra o coral da igreja uniformizado. Faz a missa cantada. Aí sai o funeral, meu irmão. Vamos levar a moda antiga. Foi nesse funeral da cidade, da igreja, até o cemitério, que eu fui ver essas pessoas passarem e falar, é, viver madrinha, madrinha. Falei, gente, quando eu filhava a minha mãe tinha, eu nem sabia disso. Eu ouvia, falava, não sabia disso. Mas isso, veja bem, isso é um reconhecimento que não tem preso. Não tem preso. E quando ela chega no cemitério, a banda da cidade, marcial, uniformizada, tocando a música que ela adorava, Ave Maria de Cunô. Ave Maria de Cunô. Então a minha mãe, é muito presente na minha vida. A minha mãe, assim, essa coisa eu falo assim, quem não vive pra servir, não serve pra viver, a vida tem que ser celebrada, tem que ser comemorada. É a minha mãe o tempo todo. Eu saí de casa, quando eu levanto pra dar a volta com os meus cachorros no quarteirão, eu vou de batom. Quer falar, mulher sem batom, mulher sem destino. Concordo. A mulher sem batom. Ela falou, só não usei batom vermelho na moda do meu pai da minha mãe, mas usei nude. Nude. Mas não deixou de usar? Não queria usar nude, eu usava uma tente de cacá. Se não pudesse. Naquele tempo, eu usava nude fechado. Exatamente. Até a meia fechada. Então assim, a minha mãe, pra gente, tem o tempo todo nisso. E essa maneira de eu celebrar a vida, de celebrar o Natal, de que o que faz o Natal é diferente da Semana Santa, não é só o período do bacalhau, é o que a gente comemora de renascimento, de esperança da vida. É quem a gente enaltece, né? Não se perde a esperança na vida. A minha mãe era uma pessoa cantar no domingo, pra datilografar a carta de pessoas que o interior, de cuidado próximo, de saber que uma mulher de uma colega dela de Correio tava ganhando tanto de aposentadoria, falou, tá errado tua contagem. Ela mandava um... Ia lá pra corrigir. Um relatório pra Brasília. Dizendo que tava errado. E mandava todo o funcional do cara e recorrecia, entendeu? Ela fazia isso. Reconhecia pra ajustar a aposentadoria. A vida é um suspeiro. Então a gente tem que respirar com muita força de vontade. Porque senão não vai. E você, essa infância, né? Com essa mãe. Porque assim, você tem uma infância que deve ter sido difícil ou não? Foi difícil quando reconheceram que eu vim brindada e fadada, assim, né? Cheguei pra conquistar o mundo. E como foi isso? Como foi ela? Na verdade, eu já era tão natural desde o começo que eu nunca soube... Que momento você se auto-percebeu que você era... Eu nunca percebi porque eu sempre achei que era normal. Sim, sim. Já nasceu assim. Mas em algum momento o olhar dos outros te fez repensar. Por exemplo, tem uma história que você, de oito aos dezoito anos, foi tratada psiquiatricamente por uma questão que não era doença. porque foi quando eu mudei pra Poço. Porque você nasceu em Machado. Nasci em Machado e fui criada em Serrania. Serrania é uma cidade pequena que até no show novo que eu vou estrear, Nani canta a fafá sob medida, na hora que eu canto Coração do Agreste, vai ter um vídeo rodando umas imagens panorâmicas de Serrania. Na hora que a frase... Eu falo que eu tenho que cantar de costas porque se olhar, ela chora. Senão vai chorar. Serrania. E voltei no curso, revi o meu percurso, eu acho que... Nossa, eu vou engasgar, vou morrer. Eu não consigo cantar, gente. Vou nessa parte, a música vai entrar. Acho que eu vou gravar antes e vou soltar um playback. É verdade, é verdade, é verdade. Muito bom você. É verdade. Aí, resumindo, quando eu fui criada em Serrania, em Serrania, por ser da família tradicional criada na praça, era meio que natural, convencional. Então, assim, eu nunca brincava com os meninos, eu tava sempre com as meninas. Tinha o cirquinho dos meninos, que eram meus irmãos, e das meninas. Eu tava sempre no circo da Morgana. Eu tava sendo brincadeira das meninas. O choque aconteceu de eu ver que eu era diferenciada quando eu mudei pra pós-casa. Quando eu mudei pra pós-casa. Em Serrania, tudo ok. Porque as pessoas me diziam que respeitavam, porque a família acostumaram a me ver assim, né? Você mudou com quantos anos pra pós-casa? Oito anos. Oito anos. Nove anos, é. Acho que a contagem é essa, é. Aí eu ia fazer nove. E aí, tá no terceiro ano até. E eu lembro que, assim, no segundo, terceiro dia de aula não podia ser no recreio. No recreio. Não deixaram. Ah, o bullying foi geral. Foi Corriola. Corriola. Aí a mamãe foi chamada pra uma diretora na escola e ela disse, só percebeu que seu filho tem um problema. E ela disse pra seu diretor, assim, não, é um problema. É a condição dele. Já falava isso. Ela já falava. Dona Ivone. Porque ela falava que minha tia falava assim desde criança. Oi, Ivone. Fica de olho, Jorge, porque o Jorge vai no brinquedo. A minha tia tinha uma loja de brinquedo de armarinho e só ia nas bonecas. Só ia nas bonecas. Desde pequenininha. Desde como gatinha. Eu lembro que eu tinha, meu filho tinha quatro anos, de idade, guardou o luto fechado. Luto fechado é quando você põe meia preta e tal. Quando a minha mãe desfiava, meus irmãos põem na cabeça e eu brincava de mocinho e bandido. Isso. Então, eles cortavam a meia. Eu só brincava se deixasse a perna pra fazer o cabelo. E eu era mocinho. Eu que mudava a brincadeira. Eu que mudava. Tinha que ser do meu jeito. Então eu falei, leva, você vai brincar. Ah, não. Ele quer mudar de brincadeira. Ela era a menina que mandava nos meninos. A menina mandava, viu? Mandava nos meninos. Eu mandava mesmo. Eu mandava em todo mundo. Eu fazia do meu jeito. Meus irmãos tinham muito paciência comigo. Você tem quantos irmãos? Dois irmãos mais velhos. Os dois não se dão muito bem. São meio amigos e rivais. São três dias de diferença. João Batista, João Cunho e Zé Henrique. Sempre foi. Desde criança. E eu sempre fui o verbo de ligação entre eles. Entre todos. Até hoje. Você sempre uniu. Até hoje. Minha mãe sempre foi assim, olha seu irmão. Olha seu irmão. Olha seu irmão. Então eles cresceram com esse intuito de ter que olhar o irmão. A irmã. Você era a irmã. A irmã que une, né? O papel do feminino. E o meu irmão mais velho quando se casou em 81 e me deixou pra ser padre eu tinha 18 anos. Em 82 ele casou. Em 83 ele casou. Eu fui padrinho dele. Quando nasceu a primeira filha dele eu fui padrinho da menina. Então o João confiava muito. Eu sou muito próximo até hoje. Eu comprei um apartamento de impostos agora. Ele mora na saída da cidade. Eu falei, vai ficar no apartamento quando tu lá que é mais no centro. Ele que escolheu o apartamento eu nem vi. Eu só paguei. Entendi. É confiança. Na verdade ele comprou e eu só paguei. Ele foi lá, escolheu, fez tudo. Fez tudo. Ele que é mobilão e que foi planejado e eu só paguei. Então eu tenho essa ligação com os dois, entendeu? Com os dois irmãos eu tenho essa ligação. Mas assim, quando eu mudei pra posse eu descobri essa diferença. E aí... E seus irmãos estavam nessa escola? Não, meus irmãos já estavam no ginásio. Eu estava no navio ficando no grupo. Era uma outra escola. Então você estava sozinha. Sozinha. Eu estava no terceiro sério e você estava no grupo. E aí a diretora chama a sua mãe e aí a sua mãe dá esse ensinamento. É a condição dele. Cabe com a mãe, a senhora como educadora fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Aí ela fez uma coisa a mais. Ela foi atrás de um deputado, Sebastião Navarro, avô, conseguiu uma coisa, na época não tinha, que era a bolsa de estudos. Naquele tempo, o rico estudava por causa de rico, pobre por causa de pobre. Exatamente. Isso mesmo. Eu fui a primeira bolsista que conhece o Pio XII. E o Pio XII tinha uma metodologia de educação que era vanguarda. Ele já inspirava na gente, a gente tinha de melhor. Eu lembro que qualquer coisa, qualquer coisa, eu estava no palco. Qualquer coisa. Qualquer festa, qualquer para declamar. Aniversário de ordenação do Monsenhor, eu estava no palco. E essa junina é de prática. Em todas. Eu estava mais ensaiando do que em sala de aula. E aí teve um detalhe essa história também. Eu comecei em Serraninha, eu cantei na quermessa com quatro anos de idade. Vou pegar um cartucho de doce. Quatro anos? Quatro anos. Tem fotos no livro aqui. Sim, sim. Porque cartucho é aquele negócio cheio de doce e que era todo decorado em volta. Quando acabava o cartucho, os meninos põem na cabeça, as meninas fazem chapéu da fada madrinha. Os meninos de espadinha. E tinham o dinheiro da família ir arrematar esse cartucho. Eu falei, quero um rosa. Meu pai, não. Tem que ser azul. Eu quero um rosa. A mãe pega amarelo, depois a mãe troca. Eu quero um rosa. Não quero um rosa. E rosa com a língua fresa. Entendi. Entendi. Não vai ganhar. Aí eu anunciaram no palco assim, se alguém fizer alguma coisa aqui, pode escolher qualquer coisa da barca de brinde. Eu entrei, cantei e subi. Eu vou subir sozinho. A última canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido. Estava pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de contas que pra você não sou ninguém. Lá pro meio da música, soltaram o foguete. Eu, ai, esqueci. Ah, o povo foi iludido. Um povo a quatro anos de idade. A festa estende. Já ganhou. Já ganhou. O povo gosta do silk também. O povo adora fazer com a foguete. Aí, resumindo, o que você quer? Fazer um cartucho. Roda. Roda. Descigo, cartucho rosa. Abraçado. No dia que eu fiz o Popstar, eu chorei, porque eu falei com quatro anos que um dia eu ia cantar na televisão. Eu estou cantando na televisão. Eu falei chorando muito, né? Emocionando. Tem coisas na vida que são... Mas isso é emoção boa. E meu reencontro com a música se deu aí. Eu fiquei muito tempo sem cantar. Porque aí comecei a investir de novo em espetáculos musicais. Aí, resumindo, mudamos para Poços. Eu fui cantar porque eu comprei uma bicicleta. Em terceiro lugar. Comprei uma bicicleta. Queria uma Ceci. Meu pai tem que ser calóidez. Ceci, eu lembro que tinha uma... Cestinha na frente. Era aquela que vinha na frente. Rosinha. Era rosinha. Eu varri o quintal da casa da minha amiga Valéria Poloniata, que é minha amiga até hoje. Eu sou madrinha do neto dela para poder andar duas voltas no quintal. Com a Ceci dela. Com a Ceci. Gente, é verdade. Ceci. Poucas pessoas podiam ter Ceci. A Valéria tinha Ceci. A Valéria, a Ana e a Rita somos amigas até hoje. Até hoje. Ela tinha uma melissa cheia de glitter e cheirava tutti-frut. Você pisava na bosta que você cheirava tutti-frut. Foi mesmo. Não saía o cheiro. Poucas podia ter, né? E aí, a gente é amiga até hoje. Elas eram meu hiper alter ego. Eu me inspirava nelas. E elas estavam na escola. Quando eu mudei para o governo, foi o seguinte, minha mãe foi atrás desse deputado e conseguiu a bolsa de estudos. A bolsa de estudos. E eu entrei na sala e já me apeguei a elas. Somos amigas até hoje. Mas que coisa. Eu vou após. Nós temos um grupo dos conectados. O pessoal estava na frente. Eu, Valéria Poloniato, a Rita de Cássia, Ana Maria. Agora não é mais Ferreira. É Ana Maria. Ana Maria. Mudou o nome. Fala Ana. Não, a gente chamava Rita de Cássia. Eu chamava de Rita de Cássia. E elas te defendiam. Sempre. Sempre. E aí, da Colombo. Sempre. A gente ia junto e voltava junto. Do colégio. A gente brigava. Às vezes, estava de mal, mas ia junto e voltava sem mal. Entendi. A tropa. A tropa. Bem família, né? Porque família é assim. A gente briga e volta. E a mãe da Valéria fazia o bolo todo ano. Elas irmãs que eu não tive. Com certeza. E até hoje, elas são muito assim. E você vê o seguinte, você entra ali e você reconhece ela. Não, e elas me reconheciam. Exatamente. Por exemplo, eu e ela tinham uma paixão mantida por um dos colegas do grupo que eu fiquei... Digo, eu vou ter a rir da você. Já sei quem é, né, querida? Ele faz parte do grupo também. Mas não faz muito. Não vou falar o nome para não expor o moço. Não, não, não. A paixão de eu sentar junto o máximo que eu tive sim foi encostar o meu joelho no dele. Só. Entendi. Realizou. E eu ficava na janela vendo ele passar de shortinho adidas. Porque é onde dava para ver a perninha dele. E olha o detalhe. Segundo semestre tinha educação física. Interclasse. Eu não jogava bola. Só fazia chamada. E ficava onde? Ficava sentadinho. Ficava com... Pedia para a professora, né? Não, o professor tomava a cor de tudo. Tomava a cor de tudo. Do material dos coleguinhos. Eu não jogava bola. E se alguém da turma de outra turma mexesse comigo, o cara é negro de lima e me defendia. Entendi. Amor platônico. O cara é amigo, amigo mesmo. O amor é o outro. O amor era o outro. O Caio era amigo. Amigo mesmo. Então assim, eu fui muito protegido nesse colégio. Eu fiquei lá do terceiro primário até o primeiro colegial. E são pessoas que convivem com você até hoje. Olha que legal. A Rita é psicóloga. A Ana foi para o Sardins, voltou. Obrigada com o Serginho. Valente. Tanto é que eu vou para lá até hoje, a gente se encontra até hoje. Eu comprei um apartamento, é só me visitar, levaram uma coisa para a gente tomar um chá do apartamento. Aquela coisa de as boas, a vizinhança, né? As irmãs de alma. Minha mãe morreu nos meus braços às 11 da noite. Eu chego no velório, está do lado do cachorro a Valéria, o Pífero e a Miriam também. A Miriam, que estão comigo no segundo colegial. Então assim, eu falo que eu saí de Poços e Poços não saiu de mim na minha atriz. Então assim, eu tenho tatuado nas minhas costas made in Poços de Caldas, mas acho que eu sou, na verdade, eu respingo no mundo todo esse amor, todo esse acolhimento, toda essa igualdade que o interior de Minas me deu, que Poços e Raninha me deram. Que até hoje, a pessoa faz um bolo, minha mãe mudava alguém para a rua, ela fala assim, oi, eu sou Ivone, moro na casa tal, fiz um bolo, tenho que me apresentar para você. É, isso é muito do interior. Isso é muito. A Valdete, a Valdete, nossos avós, o pai da Valdete é que tocou com a banda no velório da mamãe. Quando o pai dela morreu, eu parei minha vida em São Paulo, baixei lá, cheguei no velório, ela não estava, quando ela me viu, ela falou, sabia que você vinha. Então umas coisas que não dá para falar assim. É contar sem precisar falar nada. É, é. É literalmente. Eu sabia que eu emocionava aqui porque assim, são detalhes da minha vida que não deixaram me perder de mim. Eu posso, eu estava no Japão fazendo show, eu estava levando escabotada da vida, eu estava no telefone com elas. A Valéria é tão minha amiga que lá me pode ser a festa sob medida, que eu sou apaixonada. Um dia eu cheguei lá de noite. Você estreou sob medida? Não. Ainda não, vou estrear em Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu sou do Sul de Minas, aí posso ficar. Mas você depois vai lá. Vou também, eu posso. Mas a Valéria, eu liguei para ela um dia, era onze e meia da noite, aquele freio de quatro graus. Onde você está, amiga? Eu estou em barra descoberta. Aqui na festa, eu vou com você. Ela levantou, puxou a roupa, não comiu nada na festa, foi comigo. Só foi te acompanhar. É ou não é, amiga? É. Entendeu? Agora, é tão interessante porque você vai para Poços e você sofre um bullying pesado, né? De início. De início, mas depois passou. Mas também você passou. Quando eu cantei no Chacrinha, mudou a história, né? Eu cantei no Chacrinha, aí eu virei a Maísa de Bermuda. Foi o primeiro lugar que você apareceu da televisão? Foi no Chacrinha? Não, não foi nem TV. O Chacrinha foi com o show em Poços, na Caldense. Foi quando o Chacrinha ficou sem TV, que no filme dele passa isso, e você vai escutando no interior. Ah, ele começou a fazer o show. Ele foi duas vezes a Poços. E ele, o prêmio era uma televisão. Não tinha TV em casa. Ganharam uma TV em setenta e poucos, era até um iPhone 28. Exatamente. Que nem foi minha casa. Exatamente. Era uma coisa do outro mundo. E não era preto e branco. Entendi. A gente, quando apareceu a TV colorida, era um papel solofane que põe na frente, assim. Você viu todo mundo igual a cerveja de tampolitão, muito de cada faixa, você via. É isso mesmo. É. E tinha que ter o HF, tinha que ter a coisa transformador, mas era uma televisão. Aí cantei no Chacrinha duas vezes, ganhei. Lá, em Poços e Caldense. Em Poços. Você tava com quantos anos aí? Já tava com nove, oito, nove anos. Oito, nove anos. Um ano depois. Aí, eu fui, eu fui um vereador muito amigo de Poços, e falou assim, esse vídeo tem muito talento, precisa estudar canto. Depois, me deu uma bolsa de estudos pra estudar canto no Conservatório de Poços. Por isso que eu falo que a cultura é tudo na vida da gente. Eu tive acesso, da noite pro dia, a um mundo mágico da cultura musical. Então, era lindo ver um menino de dez anos de idade, cantando Luiz Vieira, cantando Solemio, cantando Menino Passarinho. E aí comecei a cantar em casamento. Ah, a partir daí do Chacrinha. Dos dez anos. Fazendo aula conservatória, de boa, não é tudo. Dona Aparecida Quiroli, que é mãe do Xandó, que foi da sessão brasileira de vôlei, e mãe do grande ator de São Paulo Luciano Quiroli. E aí, só era de aluno, eu tinha aula de canto na casa dela. Era só você? Só eu. Olha que legal. E ela me moldou. Ela me deu uma coisa que eu tenho até hoje. Ouvido musical. A música pode estar em qualquer tom. Você tem que sentir nos seus neurônios que tom que tá pra não atravessar. Você tem que ter ouvido. Se não tá no teu tom, tenta alcançar. Vá no falsete. Por isso que eu canto, por isso que eu falo, vida, vida, vida minha, meu amor cigano. Eu subo e desço também, entendeu? No tom que precisa. Então, assim, esse ouvido, Dona Aparecida, que me deu. E, assim, eu cantei tanto em casamento que indo pra aula de canto, conservatório, que é do lado do teatro municipal, que tinha um conjunto arquitetônico e um do lado do outro, que eu posso ter uma sucursal do Cassino da Urca. Então, indo pra aula de canto... É feito uma miniatura, né? É. Os artistas do Cassino da Urca se apresentavam lá. Teatro da Urca. Depois que foi modernizado um pouco, mas guardava, quando eu era criança, as mesmas estruturas. Aquela coisa da escadaria descer, caminhar, depois entrou naquele teatro. Eu li a biografia dela e tal. Na Impostos tinha isso? Tinha em Cassino da Urca e tal. Tinha em Cassino da Urca e tal. Tinha em Cassino da Urca até hoje. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vi uma coisa assim, assim, assim. Meu filho, isso é teatro. Aí eu falei, quando você crescer. E aí me matriculou num curso de teatro. Tá tudo foto aqui. Impostos, já é Impostos. E aí comecei a fazer teatro aos 10 anos de idade. Acho que cinco meses depois eu estreiei a primeira peça. Tem tudo foto aqui. E aí não desci mais do palco, não é, Beto? É isso. Eu estou há 48 anos em cima do palco. Era o teu lugar? Era o meu lugar. Você sentiu isso? Então o palco me salvou de muita coisa. Quando eu estou no Mion, hoje eu vejo gente falar de todos os mais diversos lugares do Brasil, das mais diversas situações de opressões, de necessidades, de angústias, e ver na arte, o universo, onde tudo é possível, onde tudo acontece, tudo se transforma, eu falo, é este o milagre que Deus dá aos loucos, insanos e banidos. A gente deixa de ser julgado e passa a ser aceito. Passa a ser admirado. Admirado, porque a gente tem um pensamento que você fala assim, quando é que você descobriu o que você não é? Eu nunca descobri que eu era fórmula, porque eu não estava no mesmo direito de ser. Estar, permanecer e ficar. Claro que teve lombada nas costas, muita, muita, de andar na rua e minha mãe comprar brilho com a molecada. De andar na porta da boate, o pessoal, quando se tornou a peste gay, em 82, que é a década de 80, a peste gay falava. Você passava, o pessoal não dava, a pessoa falava, ai, era assim. Se aquilo fosse contagioso. Se você fosse contagiar, a pessoa culminar, a pessoa culminar. Exatamente. da convivência com as outras pessoas. Nunca ao contrário. Em que momento, Nani, por que levaram você para um psiquiatra? Porque você era uma mãe que eu tinha que fazer um tratamento para tentar... A escola. A escola. Não o viandoso. Para a escola. Para a escola. Aí, não tinha psicólogo. Psiquiatra. No SUS? Exatamente. E a gente tinha uma coisa, né? Aí eu comecei a tomar tanto medicamento que eu fiquei sonâmbula. Não dormi. Acordava, ia dentro da sapateira. Acordava, até os 18 anos. E era uma culpa. De 8 ou 18? De 8 ou 18. Dez anos. E era uma culpa. Por que essa culpa? Eu sentia atração para outro homem. Ah, porque trabalhava isso em você, né? Era uma culpa, uma culpa. Eu vi os meninos, eu ficava assim, eu ficava enlouquecida. Porque uma coisa era você ser apintosa, outra coisa era a sexualidade. E a adolescência, né? Exato. Quando a adolescência os hormônios, pum! Explode. Exatamente. E você vê as meninas de Namorico. E aí você olhava o menino. E naquele tempo você ia dançar na brincadeira musical, tinha hora da música lenta. Que os meninos tiravam as meninas. Você ajudava as meninas a se maquiar, se produzir, você achava que ia ser convidada também. Em que momento vão me convidar? Sim, sim. Então tinha tudo isso na cabeça, que a cabeça não condizia com o que eu comportava. E não tinha pensamento assim de esse lugar que você fala hoje, ah, você já era criança trans. Não tinha essa coisa ainda. Quando eu cheguei em São Paulo, com 18 anos, eu fiz 18 anos. Você sai de Poços. Não, aí nos 18 anos tem um carnaval em Poços. Uma amiga minha de teatro fala que tem um bloco na rua da casa dela chamada Sociedade Manicômica, a Débora Soares, atriz. Que os homens se vestem de mulher. A gente voltando do ensaio. Eu conto isso até hoje, eu tô vendo que eu no teatro em Poços. Débora, você que foi responsável, eu ia pro seminário. Eu tava indo pro seminário. E você fez eu virar transexual. É a culpada, Débora. É a culpada, Débora. E a Rosinha. Débora, a Rosinha. Obrigado, Débora. Débora Soares. Tem que agradecer a Débora. Débora Soares e a Rosinha. Aí os homens se vestem de... Ah, é? Eu peguei um vestido do teatro. Eu tava lendo uma biografia da Lucrécia Borja. Eu sempre muito, né? Dos Borja. Dos Borja. E aí eu peguei e me vesti de tributo da Lucrécia Borja. E de preto com a peruca. Só que no carnaval, ao invés do pessoal ir todo caricato, eu fiz a bonita do meu jeito, né? Com poucos recursos que eu tinha. Ah, meu bem. Tinha a rainha do carnaval na caldeia. Você até os blocos caricatos mandava e vai eu de rainha do carnaval. Só que vai tentar pintosa caricato e entra o bonito. Sim, sim. Foi um choque. Exatamente. Que foi a chance que você teve. Todo mundo achou que era uma brincadeira. Um choque, um choque, um choque. As pessoas olharam, né? Eu lembro que um cara pegou um boá meu que tinha comprado um boá de plástico no Ponto Ajur. Ele estraçalhou o meu boá de ódio. De raiva, né? Ali que eu vi que era perigoso andar em qualquer lugar. Mas eu sempre tinha muitos amigos, assim. Então, assim, soco, a torta direito da rua, levei. Nunca contei isso porque, na verdade, assim, eu não sou de contabilizar débito. Eu contabilizo crédito. Mesmo num carnaval, depois eu já na Anipipo, famosa, levar um soco na saída do Senacom e encontrar uma amiga minha querida, maravilhosa, Magali Carvalho, que tá andando na rua e ela passar de carro e me ver. E ela me pegar e me acolher e tomar um café comigo e cuidar de minha boca. Entendeu? Porque, assim, você nunca acredita que vai acontecer um revés desse na vida com você. Não, uma agressão. Nunca. Você nunca imagina um quebrado do teu carro. Por você ser quem você é. E você não sabe nem por que que vem. Exatamente. Exato. Nem por que que vem. A questão é por quê, né? Na verdade, teve um pavio que teve essa história aí que eu tinha ficado com o menino um ano antes e aí, na seguinte, contei com ele de novo. Quando eu ia sair com ele, o amigo descobriu que começou a fazer cacho com ele. Fui lá e vintei um amigo. Aí o amigo pegou, pá, me deu um soco. Sem esperar. Foi assim. E ele mesmo tava ali de boa com você. Ficou com você a primeira vez? No primeiro ano ele estragou dois mil pra ficar comigo. em Carnaval. Nós já paramos um baile de Carnaval. Olha só. Se bobear, esse amigo que deu o soco ele queria também. Mas a verdade é essa, né? Sempre é essa. Não, tem uma amiga que mexeu com a Fernanda Carraro que falou assim, Nani, você ontem no salão você erguei a perninha pra dar um beijo no cara. Fazia aquela coisinha ponta do pé. Romântica. Pararam o baile, querida. Pararam o baile. Que eu matei o menino. Ninguém põe a mão nele. Ninguém põe a mão nele. Mas ele também. Ele foi bacana, né? Foi corajoso. Ele foi corajoso. Ele tava mamado também. Não, ok. Mas tem gente que fica mamado e fica desagradável. Então, no dia seguinte, eu fui no trabalho dele e conta o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Mas a gente só deu um beijo pra você ver. Fala isso pros teus amigos. Então, assim, esse lugar que eu falo, eu tenho mais coisas boas pra lembrar de minha força, de minha sessiania, do que coisas ruins. Mas com certeza. A contabilidade é muito positiva. E eu sempre contabilizei mais os créditos. A mamãe tinha... A mamãe falou assim, ó, nunca se orgulhe de ser quem você é. Nunca se envergonha de ser quem você é. E nem de negar de onde você é. Porque eu falo, nasci em Machado, ficado em Serrani, pós-causas. Porque é um mecanismo, o Ana Berta disse, que assim, talvez eu goste de uma cidade que nem existe mais, só existe na minha cabeça. Ah, porque você é a Nani. Não. Eu não sou a Nani, Pipo. Eu sou a Nani. Com certeza. Até pra eles me chamarem de Nani... Demorou muito. Mas demorou muito. Meu amigo de fãs que mora aqui no Iuari, põe o Lizinho, não é mais Nani! Olha isso! Você tá louca? Meu irmão, meu irmão me chamava pelo nome de batido. Do dia que eu mudei o nome, mostrei o RG, ele pôs no nome da Nani, Pipo. Aí mudou. Aí mudou. Agora, Nani, Pipo. A tua mãe chegou, já te vendo, já chegou, pegou você, Nani. Pegou. Viu na Hebe. Mamãe me viu na Hebe. Uma estrela da Hebe. Mamãe, eu tava no auge da Hebe. Viu a filha evoluída. Mamãe foi me assistir na primeira fila da Hebe. Que maravilha. Mamãe viu essa... Então, até que quando veio um convite em 90 e pouco, tinha saído do Goulart, tava na Mauri. Aí veio um convite pra fazer um show no exterior e eu fiquei empolgadíssimo, né? Ia pra Europa. Às vezes as bichas falavam Europa, Itália. Aqui é pra comprar um óculos grande de aniversário. Quando eu vejo um óculos grande, eu vejo... Ficou isso! Tempo, nossa, que o óculos de aniversário. Que é um óculos de aniversário. Resumindo, mamãe, pintou um convite pra mim. Eu sempre tive a ligação ímpar com a mamãe. Eu fui pra São Paulo com 20 anos, sem muito recurso nenhum. com o dinheiro de ida. Com o dinheiro de ida. Na porta do ônibus, eu falei assim, a senhora não vai se envergonhar de mim. Ela falou assim, eu nunca me envergonhei. Ai, que lindo. Então, toda vez que a vida me dá um approach... Uma quebradinha, você lembra... Eu lembro dessa coisa da mamãe. E aí, em seguida, vem outra coisa maravilhosa. Melhor ainda. Melhor ainda. Entendeu? Melhor ainda. Eu deixo de ter um contato. Eu vou ter um contato na Globo. Pode ter uma chamada agora pra eu deixar de ter um contato na novela. Eu fui ter um contato e a vida é assim o tempo todo. Por isso que eu falo que eu sou fã da Cinderela. Por isso que eu sou uma paixão pra Cinderela. Tem a tatuada nas costas. Você tem a Cinderela tatuada nas costas. Qual é o simbolismo de Cinderela pra você? Porque quando eu apanhava do meu pai e eu varri o quintal da minha vizinha pra ficar brincando com a Suzy dela vestida de Cinderela, a mãe falava assim, ó, meu filho, pensa uma coisa. O tempo que a vida te der uma coisa que você não goste, pense numa coisa que você goste. É isso que chama-se fé. A fé serve pra você passar por momentos que você acha que os olhos pulam não vão conseguir passar. Pensa em coisa boa. Quando ninguém mexer com você, em vez de você ficar triste, pense numa coisa que você gosta tanto. Eu sempre tive... Eu acho que eu comecei a gostar da Cinderela, de ouvir a mamãe cantar a Cinderela da Angela Maria. Mamãe, ela tinha um baú cheio de portrets, de artistas da Rádio Nacional. Ah, da Rádio Nacional. E aí eu tinha um amigo que se mudou pra cá, pro Rio de Janeiro. A mesma coisa que eu fiz quando eu conheci o Rio de Janeiro, eu quis conhecer a Café Colombo, a Conferteria Colombo. Colombo. Porque uma amiga dela, Dona Doca, mandou a Ivone os pisos da Conferteria Colombo, é o mesmo piso da casa do Sr. João, meu filho é português, né? Os mesmos pisos da Copa do Sr. João. E mandou um portal, um postal. Um cartão postal. Com os mosaicos da Conferteria Colombo. Isso, isso é. E eu entrei, eu chorava de ver aquele Colombo, porque assim, olha como é que eu sou mineira quando sou caipirona. Então eu sou muito caipirona. Então assim, eu vi a mãe cantar Cinderela da Ângela Maria. E aí eu pensava que assim, por que eu gostava da Cinderela? Eu falei, você não gosta da Cinderela à toa? Porque a Cinderela é a princesa mais humana das princesas. Ela tem um ponto fraco que todos nós temos que é o meia-noite. Isso. Todos nós temos qualquer uma de aquites. Ela busca intensamente, incessantemente, uma coisa que já era dela, que é o sapato. E ela tem uma coisa que chama-se combustível da vida, que são os sonhos. Que ela canta isso e declama isso, que ela fala que... Um sonho é um desejo da alma Na alma adormecer Em sonhos a vida é calma É só desejar para ter Tem fé no teu sonho Que um dia Teu lindo dia de chegar Que importa o mal Que te atormenta Se um sonho te contenta E pode se realizar E sobe. Tanto que eu tenho tatuado O Senhor é meu pastor E nada me faltará Por causa dos meus sonhos. Entendi. De apostar neles. Não deixaram Me descarrilhar Eu nunca fiz uma coisa Pensando em não dar certo. Nani, a sua mãe Dona Ivone No início Eu estou sempre aqui Prestando atenção um pouco Nessa linha do tempo. E eu me emociono muito Você viu Eu mexo em baúsa Eu mexo em baúsa Eu mexo em baúsa Que eu vou, entendeu? E acho que eu aprendi A gostar de dizer Eu podia ver minha mãe cantar A sua mãe Ela foi Devastadora No tempo dela E com todos os filhos E tiram Tiram ela Ela volta Você Me emocionou muito Cheguei a ficar arrepiado agora No finalzinho Dessa fala sua Porque você realizou E realiza Todos os sonhos Que sua mãe Foi impedida de realizar Olha que loucura Atriz Cantora Cantora Apresentadora Apresentadora Tudo que sua mãe Sempre quis Eu cheguei a ficar arrepiado Então você tem uma história Muito grande Sabe o que eu vejo aqui Primeira vez na vida Que eu encontrei com ela Dei de cara com ela Dona Déia Dona Déia Olha a voz Ivone O arquétipo de mãe Eu podia ser sua mãe Eu falei A senhora podia Eu fui 58 Eu podia ser mãe Porque em 17 Eu falei Podia A senhora lembra muito A minha mãe Dona Déia A senhora lembra muito A minha mãe E esse acolhimento Que ela teve com o Paulo Gustavo Era o que a minha mãe Fez comigo Exato A mãe acolheu Quando ela deu aquele discurso Ela fez o podcast Ela fala Amem seus filhos Uma vez a Elk Maravilha Falou em entrevista A Elk Foi minha musa Inspiradora Assim O dia que as famílias Amarem mais seus filhos gays Os asilos Estão tão cheios Exatamente A peça Está em cartaz Em São Paulo Linda Com Bruno Fagundi Janequini Felipe Hitch Marco Antônio Pâmio Chama-se A herança A herança A herança A segunda A peça passa De duas partes Quinta e sábado A primeira parte Sexta e domingo A segunda parte Quando conta Entra a dona Dame Miriam Meller Que na brosa Foi feita A Vanessa Redgrave Foi feita Ela conta Da história Do filho dela E ela fala Do arrependimento Que ela teve Não acolher o filho Não ter entendido o filho Eu nunca vi Um filho gay Que não ame Profundamente A sua mãe O cuidado Nunca vi Não consigo ver Eu vejo as mães Que talvez não entendo Essa forma E eu já vi Filho gay Desprezado pela mãe Continuar fazendo A rainha do lado A rainha do lado Mesmo depois Ela ter feito Muita mácula Na vida dele Ainda pescar E aceitar E cuidar E cuidar E cuidar E cuidar muito Exatamente Cuidar muito Exatamente Eu já vi mãe Botar filho pra fora Por causa do padrasto E que ele ia passar a arte O padrasto pegou a arte Passou pra mãe E hoje ele cuida a mãe Olha a ironia A ironia da vida Então a vida Com 50 anos Você descobre coisa Na sua vida Você fica assim Repensando muita coisa Porque quando você é jovem Você quer fazer Você quer acontecer Você quer provar Quando chegou 50 Eu vi todos meus amigos Apavorados com 50 E eu falei Não, peraí Eu acho que Eu tô num lugar Que eu tô começando A colher o que eu plantei A entender, né? E eu plantei muito Eu sei de casa Com 20 anos É a fase que você para E já assim Tudo você já lutou Agora é só colher E a coisa começa a render Exatamente Exatamente Então quando eu mudei pra São Paulo Eu fui fazer teatro E teve uma vida de perrengue A gente teve que trabalhar Em 3, 4 empregos Um período de entre safra De peças Eu fazia meio divertindo Eu trabalhava no teatro paiol Que é do seu Paulo Goulart Do 17 Bruno Também 10 anos lá Mas eu perdi entre safra Fazia show no Café Piu Piu Teve aniversário Piu Piu Agora eu fui de novo No aniversário Piu Piu Porque as pessoas têm mania Ana Beatriz De chegar num lugar na vida Que quando Nem conto que eram de lá Eu faço questão de lembrar Quando eu chego Em qualquer lugar Que eu vou fazer show No Brasil afora Tem permuta Eu falo Tá, não vai pagar o restaurante Mas vamos pagar o garçom Porque tem uma coisa Nos Estados Unidos Que a gente devia ter aprendido Do Brasil Quando expulsaram O navio de judeu Que ia fundar Nova York e Recife E a igreja católica Não deixou Que é o que? Você dá uma caixinha A essa, a gorjeta Pra pagar a pessoa Uma coisa que você não pode Repôr da vida dela Que é o tempo Da existência dela Quando você chega Nos Estados Unidos Você senta No restaurante Você entra Um táxi Você paga o serviço Uns 10% E o ágio da gorjeta Que é o tempo Da existência dela Então eu faço questão De deixar a gorjeta Pro garçom Porque eu já estive Do lado de lá da bandeja É a gente ver Como a mãe fala Sempre se colocaram No lugar do outro É a coisa da empatia Empatia Nesse sentido Que hoje fala muito Empatia É, mas é a prática Quem não vive pra servir Não serve pra viver É você se colocar No lugar do outro Eu falei pra você Na hora que eu tava maquiando Não, e respeitar o outro A gente em Serrania Tudo muito difícil Pra comprar uma resa De botão Não tinha que ser Nenha ofenda Serrania não tinha Mas a mãe ia fazer Curso em campanha E o povo vinha com lista De compra De remédio A armarinhos Meu pai Ivone Você quer fazer esse monte De coisa do povo Você não quer dizer Nem almoçado Zé, quem não vive pra servir Não serve pra viver Ela tinha Ela tinha isso Por isso que Deus Foi generoso com ela Ela teve uma doença Terrível Descobriu um câncer Avassalador Ela descobriu Operou e morreu Num mês e meio Um mês e meio Estava na Hebe Abrir e fechar Abrir e fechou Claro Abrir e fechou Ela tava na Hebe Na Jovem Pan Escrevia na Gia Magazine Era a deg mais bem paga Do Brasil em 2004 Ela descobriu no final de 2003 Operou no mês de dezembro Morreu dia 15 de janeiro Nos meus braços E tem coisa que nem passa pra você Você passa sozinho E eu não tive E acho que aí que eu aprendi com ela Você não ter tempo De ficar arrastando aquilo Muito tempo Ela não merecia Esse definhar Ela morreu numa quinta Enterrou na sexta No sábado Eu tava no palco Até como homenagem Eu acho isso maravilhoso Até porque eu precisava Do dinheiro de sábado Pagar as contas Eu acho Veja bem As pessoas falam assim Eu já trabalhei Ela fala isso E eu falo assim A maneira que eu tenho De homenagear Seja o santo Seja o dia do trabalho É trabalhando Porque trabalhar pra mim Eu acho feliz No seu aniversário Trabalhar Eu não tenho esse problema Gente eu não acredito Que a gente chega aqui Cinco e meia da manhã Com o delineador no olho Feliz Eu tô feliz Sim Vou gravar amanhã Após passar Sete da manhã Já tô Vou levantar cinco Maquiagem Feliz da vida Empacotada a vácuo E perfumada E depilação Cavada no E posso provar Mas é tão interessante isso Porque assim Eu acho que existe Todo Eu falo muito de fé Eu sei que você também É uma pessoa muito de fé Sou E eu acho que uma coisa linda Assim Em inglês Talento é gift Que é o presente Eu acho que o universo Nos dá presente Você teve presentes Vários Tem o tempo todo Você é atriz Você é cantora Você é apresentadora Você é de bem com a vida Gostar de gente Você gosta de gente Mesmo Quem te fez sofrer Te fez uma pessoa melhor Muito Muito melhor Eu falo Eu não sei igual Exatamente É que nem influencer Hoje tá muito na moda O influencer Eu digo que tem gente Que é super influencer Que eu olho e falo assim Eu jamais serei assim Então está uma influencer Tá Pro bem Pra não ser igual Sabe o que eu acho O humor Em toda minha vida Como um Um método De autoimunidade Toda vez que a vida Pesava Eu ia pro humor Até pra não Não ensanecer Não pirar Não ter raiva E não tornar o quadro Mais denso Que a mãe falava isso A vida é um quadro De exposição constante Não se deixa Não se deixa aprender muito No matiz De matelas Senão você não vê O resto da exposição Então veja Vai pro próximo quadro Passa rápido Passa rápido É isso que eu tô falando Quando você vai pro palco Não era só porque você Precisava de dinheiro Mas também era pra homenagear A sua mãe Não ia ter um concurso Imposto Miss Gay Daqui a 15 dias E você vai vir Você vai apresentar o concurso As pessoas gostam de você Você vai ter do seu lado Uma coisa que você nunca Vai sentir sozinho Você vai ter o público Exatamente Então tudo que acontece hoje Entendeu? E assim Tanto que eu inconscientemente Ou conscientemente Eu priorizei isso Todas as vezes O amor do público Do palco e do público Foi mais importante Que o amor pessoal Porque toda vez Que eu encontrei alguém Que tentou fazer Dois pesos Duas medidas Ah, não ficou Não, não é isso Foda Você teve isso Eu falei Você se escolheu Você escolheu Nani People Eu na verdade Eu me auto fiz Eu me auto fiz Como de um amigo meu A mulher que se auto fez Porque assim Eu lembro que eu vi O filme A biografia da Bibi A peça dela O musical Que a Amanda fez Brilhantemente Maravilhoso Bibi Ferreira E ela tava no auge Uma briga Falando Ah, de novo O teatro O teatro vem sempre O teatro vem sempre Primeiro É que no meu caso As pessoas demoraram A ver a minha formação teatral Porque por eu ser produto De um programa De mídia popular E de show Acharam que era uma drag Que saiu do que Enderovo Do Blunner Survive Que oportunamente Ele foi pra televisão Exatamente Quando eu entrei No Goulart Você fez matérias Em 96 A manchete fechou Em 98 Foi pra Maury Júnior Aí voltei pro Goulart Na Gazeta Em 99 e 2000 E fui pra Ebb em 2001 O Sindicato de Jornalistas São Paulo Vem em cima de mim Que eu não podia fazer matérias Como jornalista Na verdade Levaram um soco Na boca do Stone Porque eu já tinha tirado O IDRT Do Sindicato Do Jornalista Como locutora Apresentadora Animadora Que eu sou E que você apresentou E com DRT Exatamente Aí todo mundo Sempre tentando Alguma coisa Puxar o tapete Amor Se você contar O que acontece Nos bastidores Você não tava aqui Fazendo graça Entendeu? Mas é interessante isso Porque você é uma pessoa E eu não tô falando Porque eu tô na tua frente Você tem uma Uma luz própria É mesmo? Tem Acho que é fé Um amigo Olha que engraçado Um amigo meu Fala isso Você tem Você ocupa um espaço Muito maior do que você é A sensação que dá É que assim Quando eu fui te abraçar Você chegou E eu adoro abraçar É como se tivesse Um espaço maior Não Eu cheguei Eu não tenho nem roupa Porque eu fui salto Tirei salto Pro destino Pui decote Tirei decote Não vou de macacão Vou mais Caso eu chegar no rio De macacão De peito na bandeja De duas horas e quatro horas da tarde Não vai dar certo Nani Mas é isso Porque o negócio que você desce no avião Todo mundo tira a foto Tira a foto Que é o teu público Eu acho que por exemplo A minha mãe te adora Mas poucas me querem como nós Não ela quer Ela quer Ô Nani A gente tá falando exatamente E o povo é muito querido O povo é muito querido As pessoas são queridas Sabe São Gente que passa no carro Onde você vai conhecer São Paulo Eu moro na Mela Vista A Maria Paula É uma rua de trânsito Não Nani Posso tirar a foto Ela parou na faixa do ônibus Vai tirar a foto E desceu Eu vou tirar a foto Eu falei Essa é fã mesmo Essa Falei Vamos tirar do carro Não Que é tirada Ficou presente Não Eu acho lindo Porque assim Você encanta O seu público É encantador Porque assim Você tem uma sabedoria Que eu acho que foi a vida É que eu sou honesta também Mas você consegue falar as verdades Com a intensidade que deve ser dita Mas sem humilhar Maltratar Às vezes Vamos tirar foto A gente tira foto de todo mundo Ah não Eu quero ir sozinha Não quero ir sozinha Peraí Não é book não Caralho Tá louco Mas é isso Uma foto de 18 Não querida É tudo junto e misturado Olha aqui Não né Não Pra ser pra todo mundo Pra ser pra todo mundo Eu vou trazer uma coisa aqui Que você não sabe Pessoalmente Ter tempo A gente tá conversando agora Mas eu te conheci Há 5 anos atrás No teatro Abel Em Niterói Niterói E minha mãe já era louca Por você Por causa da Hebe Aquela coisa E ela soube que você ia E eu liguei pro produtor do teatro Que era meu amigo Eu falei assim Por favor Consegue pra minha mãe Mesmo que eu não vá Ele falou Não, vai ficar vocês dois Quando acabou a peça Você vai lá pra fora E isso eu achei Fantástico Você saiu Depois de quase 2 horas Direto Falou, falou, falou Que não tinha aguinha assim Pra você beber Fala, fala, fala Quase 2 horas Não tem Desce E vai pra lá Cumprimentar todo mundo E tava aquela filha imensa Você já tinha lançado o livro Então tinha livros lá pra vender Que tua mãe tem Exatamente Que tua mãe tem Maravilhoso O resto da minha vida Você chegou e falou assim Por favor Para aqui um pouquinho Essa senhora Vem aqui Aí você tirou a minha mãe da fila Tirou a foto com minha mãe Autografou e falou Muito obrigado Obrigado pessoal E tal E foi assim Aquela sensibilidade que você teve É entidade Não com a minha mãe A idade A sensibilidade de você ver Uma pessoa idosa De você para ir Vamos ali Mas eu sou na rua É o amor que você Você transparece E o que é o amor pra você? O amor É o sentimento mais nobre Que você pode ter na vida E que vai literalmente Digitalizar tua passagem por aqui Eu faço um só Que lindo Como é que é o amor É o sentimento mais nobre Que vai digitalizar Sua passagem por aqui Porque a vida sem amor Não tem sabor O gesto sem amor Não tem valor A reza sem amor Não tem louvor Seja de que estado for O amor causa furor Isso é meu E sabe o meu solo Chamado Nani É pop Que eu canto amor Nos estágios da água E foi na pandemia Que eu descobri isso A vida sem amor Não tem valor O gesto sem amor Não tem sabor O gesto sem amor Não tem valor A reza sem amor Não tem louvor Seja de que estado for O amor causa furor Eu estava na pandemia Em casa Minha vida parou Com todo mundo Como que foi isso pra você Eu tive que fazer Logo depois o financiamento Porque não ia virar nada E aí sai no jornal Que Nani Pippo Fez o financiamento Graças a Deus Graças a Deus Tem crédito Quando você é no jornal Que a Nani Pippo Faz o financiamento Eu falei O povo Não porque a gente Esse mês Eles levam vida louca Drogada Escuta aqui Suas putas Vocês não sabem Da missa a metade Eu sempre Peguei O empréstimo Pra poder montar Meus espetáculos Bolsonaro inventou Esse emergencial Eu faço isso Há 30 anos Que eu namoro novinho Vocês estão loucos Eu paguei CNH De que jeito Curso Técnico Que jeito Meu amor Não sou o MEC Mas eu estudei Muita gente Você botou sua casa Eu ajudei muita gente Namorar novinho Tudo bem Gera boleto Eu falo isso também E gera E namorar Você paga o que? Exame de próstata Novinho Você paga o que? O curso Namorado novinho Gera boleto Tudo bem Gera boleto Tudo bem Nós temos um secretário Eu e a Ana No consultório Márcio Ele é brasileiro Mas ele se diz Que vive na América América Nos Estados Unidos E ele É muito engraçado Porque assim Não, vocês desse país E tal, não sei o que Quando a gente começou O Pod People Ele falou assim A única pessoa Pode vir quem for Mas a única pessoa Que um dia Que se vocês chamarem Eu quero estar lá Nani People Desse país É a única pessoa Que eu quero conhecer Ele é americano E ele é americano Ele fala com sotaque americano Entendeu? Então assim Quando eu entrou na pandemia Eu fiquei em casa Eu mudei Eu arrumei minha vida Eu decidi de TV a cabo Porque eu não usava mais Liguei minha telefônica fixa Mudei meu plano de saúde E tal Dispensei secretário Que eu tinha e tal Vou me preparar E fui curtir minha casa Fui arrumar minha casa E aí eu tive Um bálsamo de amigos Que eu fiz durante a vida Que assim Do Edu Sachiero A gente que era maquiador E estavam fazendo Essa coisa de influência A gente ajudando A Ana Beatriz Todo dia Eu recebia de amigos Do passado Era pizza de tal lugar Era Cesta de frutas e verduras Mas não era pelo fato De receber as coisas É o carinho De não estar sozinha Você não está só Era uma forma Eu sou madrinha Do voluntariado Emílio Ribas Há 15 anos 16 anos E eu fiquei madrinha De conhecer o Emílio Ribas E levar amigos Para se tratar Do Emílio Ribas Que morreram Nos anos 90 80 90 E aí todo ano Tem a formatura Do voluntariado Do Emílio Ribas E aí A dona Globo Me ligava Todo dia Presidente Falei Como é que eu estava Achando que eu estava Enlouquecendo Que muita gente Saiu do trilho Muita gente Porque eu tinha Essa vida louca De não parar em casa Como é que foi isso Para mim Eu falei Minha mãe É bíblico Meu irmão Meus irmãos Me ligavam Todos os dias Dois irmãos Todo dia Mas amor É bíblico Existe sempre Um tempo Um momento Para tudo Que está sob o sol E o momento Era de ficar quietinha De recolher Eu estava tranquilo E recolher Curtia sua casa Minha casa Dava volta Com o cachorro No meio quarteirão Voltava Fiquei na Bela Vista Comprava tudo Na Santo Amaro O meu shopping Porque eu sou louca Por um shopping Não me chamam E não vou até a fazenda Não Já sobe Bicha rural Já vi muita pedereca Eu também Já vi muito grilo Cantar Aí o pessoal Acho que está fazendo um bem Ai vamos até a fazenda Obrigado Tem que ter um piscapisco Nem seja De uma farmácia Do lado Para eu poder Quer fazer trilha Fácil Escada rolante Fácil Fácil mesmo Não Banho de cachoeira Gelado Ninguém merece Gente Não A gente é de lá Eu sou de lá Gente Você já conheceu isso Eu quero ver Las Vegas Gente A cachoeira é linda Amor lá Eu já deu Nacional Geográfico Eu vejo tudo lá A água Do chuveiro É igual Quentinha Caindo Pelo amor de Deus Aquela cama gostosa Não tem lugar Para você fazer Não 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 O escada rolante Eu namoro novinho Ai vamos fazer uma trilha Vai bonitinho Que eu vou ficar aqui Viu querido Eu espero você chegar Quando você descer suadinho Te pega Você vai tomar um banho Tá com o músculo bonitinho A gente Isso Isso Bonitinho Exatamente Porque a gente A gente não faz A por moda Por exemplo Eu não malho Porque é preguiça mesmo Mas eu então fecho a boca Sim claro Eu não confitura Tem que escolher É isso ou aquilo Tem que escolher Eu não janto Eu almoço Não como frito Não entro em massa Não entro em pão Eu tenho Eu tenho que pôr tiroidismo Tomo cinturóide 50 Entendeu Eu faço preguiça de manhã Não põe a mão pra cima Se o Jesus me puxa Põe pro lado E tento Vai que ele lembra E tento ficar Sabe o que Não remoer Coisas ruins Isso Eu nem abro Instagram de notícia ruim Não abro Então eu procuro Me policiar Pra não me contaminar Filtrar E aprendi A dizer não Pra um monte de coisa Que eu achava Que era dona Dona da situação E era obrigado a fazer Então eu falo Segundo a pessoa Chegou depois Ah pode Acabar a sua casa Quanto tempo você mora Pra ficar nessa situação Você não vai arrumar Esse dois meses Você não vai ficar em casa Porque eu não tenho Por que Pegar um problema Que não é meu pra mim Eu aprendi a saber dizer Não é do meu peculio Não é do meu peculio Adorei Mas tem que ser Tem que ser Não separar Porque como eu disse Mamãe Você andando na linha O trem pega Eu vou andar no mato Se a cova não pica Minha filha Mas a nomeatriz é isso Você andando Você fazendo tudo direitinho Vira e mexe Uma coisa em débito automático Aí você descobre Que seu seguro Olha só Janeiro agora Você vai passar na catraca No negócio do Passar livre lá do Do carro Do radar Do radar Não abre Por que não abre? Não abre o por quê? Você tá no débito automático No débito automático Por que não abriu? Porque o cartão não foi pago Não foi pago por quê? Tá no débito automático Até o de comigo não foi pago Já chega na cidade Aí ninguém Não foi pago Tem boleto aberto Quando foi pago? Até seu seguro tá fora O cartão em débito automático Tinha saldo na conta E não foi pago Por quê? Porque O sistema Depois que inventaram o sistema Nem baga mais nada Tudo é o sistema E se ele falha Ele falhou tudo O algoritmo Mas é o algoritmo que não bateu Exato O algoritmo Tem um sistema Então você fazendo tudo direitinho Especificando Deixando Dá essas merdas todas Mas e o amor O amor O amor pelo amor Eu sinto assim Eu tenho uma Eu falo que Você separa o amor romântico Do amor universal Sexo é química Amor é matemática Vamos lá Vamos lá Sexo é química Eu falo isso no meu show Sexo é química Amor é matemática Se é mal Alguém tem que fazer conta Eu tenho uma 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 característica Eu me envolvo com gente mais jovem Gente mais jovem Não vai ter o decibel de ação Que eu tenho Então pra que Que eu vou pôr alguém Na minha vida Que não vai ter o time De gastura que eu tenho E vou impedir Que ele tenha o time De gastura que ele tem que ter Pra chegar Num estágio parecido com o meu A gente pode fazer isso Cada um No sua raia E de vez em quando A gente mistura a raia Não quer dizer que eu tenho Que estar com alguém Do meu lado Pra seguir o meu cabide Eu falo Ah esse aqui Não preciso disso Até porque Ele não vai ter stuff Não vai ter estrutura De aguentar essa roda viva Que é a vida pública É verdade É Porque por exemplo Eu aprendi isso muito cedo A gente é É uma coisa que eu vi Aí é o que maravilha Falando uma vez Eu vou mexer no vespeiro aqui A gente quando nasce Como gay Quando nasce como trans Você tem a liberdade De olhar esse sistema Já inventado De outro olhar De outro ponto de vista E você sabe Que o sistema é falho E não perdura Dá defeito Como assim? As pessoas casam Fazem tudo E uma hora dá defeito Sim, claro Porque querem manter Cada um Se eu vou Você vai também Vai fazer Você não vai também O amor dependência Que não é amor Aí eu não fui Você vai também Que não é amor Aí o amor Deixa de ser amor Porque amar é liberdade Amar é o que eu diz Se não tiver amor Não tem graça Se não tiver amor Não dá certo Se não tiver amor Nem cachaça Se não tiver amor Não aperto Então amor Vai vir no que posse Eu não vou Você vai também Eu só for se você for Não A liberdade está E deixar o outro ser Estar Permanecer E ficar como ele é E quando você mistura Amor Com convivência Obrigatória Isso deixa de ser amor E vira Vício Arapuca Não, e apego Apego Não, apego só não Vira Dependência Quando você impede O outro fazer Falta de liberdade Falta de liberdade Uma ditadura afetiva Você tira o bem Então eu fui vendo Isso na minha vida Eu acho que É tão curioso em mim Que eu desenvolvi isso sozinha Que eu vi meu pai gritar Com a minha mãe E eu pensava Na minha cabeça Homem nenhum Nunca vai gritar comigo Olha, eu consigo Homem nenhum Vai gritar comigo Então você falou assim Eu nunca me vi Com um menino Homem não vai gritar comigo Não vai gritar comigo Então eu nunca deixei Ninguém dizer Porque eu não posso fazer Eu lembro depois Quando a mamãe se separou A mamãe se separou O papai tinha 13 anos O papai voltou Tinha 30 Voltou doente Ela aceitou ele de volta Achei que ele ia passar Uma chuva e fosse embora Entendi Quando ele voltou Amputou uma perna Um ano e meio Depois amputou outra perna Ela teve síndrome do cuidador Ela desenvolveu o câncer Morreu primeiro que ele Eu vi que ela se matou Com certeza Isso pra mim Eu não quero Tipo assim Isso eu não vou repetir Não vou repetir Então esse algoritmo Eu mudei da minha vida Eu nunca quis Ninguém morando comigo Pra fazer Pois é Minha vida muda no telefonema E muda mesmo Essa semana por exemplo Eu estaria aqui Como eu falei lá atrás Eu priorizei minha carreira Ponto Você começa daí Eu tenho uma carreira muito estável Graças a Deus Então eu não quis Eu fiquei oito anos casada E eu ia falar com ele Que mudou a agenda Com uma culpa Quase como se você tivesse Feito uma coisa errada Exatamente Mas como que eu tava Feito uma coisa errada Eu tava dando uma melhoria De vida pra ele Que ele não tinha Se não fosse eu Pra vocês né Até pra ele Também dar a vida dele Quando eu descobri isso Eu falei não Não posso pedir perdão Por uma coisa Que eles já sabem Porque as pessoas conhecem você Nessa loucura de vida E acham que é só É só oba-oba Esquece que é você Gravar até 11h30 da noite Chegar no hotel Dormir até as 2h da manhã Sai aqui do hotel Da Barra às 3h Pra chegar no aeroporto Até as 4h Pegar o avião Pra chegar lá Pra Rio Grande do Sul Fazer um filme o dia todo E voltar de noite Pra fazer outro programa Não sabe isso Ninguém vê O que eu escrevo Sempre que eu tô fazendo Saindo de madrugada Falar Quem vê conquista Não vê corre Quem vê conquista Não vê corre Então se eu tiver Que fazer temporada Agora na Europa Vou pro Portugal de novo Vou pra Irlanda Vou pra Paris Eu vou pra Paris E vou brindar Na Torre Eiffel E vou falar Afinal Sempre teremos Paris Trabalhei pra isso Exatamente Então é fazer sem culpa Então quando você Vai falar do amor Eu não quis perder Essa liberdade que eu tenho Que talvez seja Um amor universal né Eu tenho relacionamento Tenho Mas ele aqui no Rio E eu em São Paulo Teve um outro Que eu apaixonei Que eu mandei Pra Europa Você mandou Mandei pra Europa Paguei a passagem dele Porque chegou uma hora Que a vida dele em São Paulo Tá impraticável Impraticável Tinha uma frota de carro Tinha um monte de coisa Tinha tudo Não funciona mais aqui E foi pra lá Entendeu E eu senti que ele Seria mais feliz lá Do que junto de mim Mesmo Mas isso assim Você chegou a sua conclusão Ou ele também Eu cheguei a sua conclusão E eu encorajei ele aí Quando ele quis voltar Nem pensar Não me apareça aqui Você vai ficar aí Vai tirar essa cidadania aí Você vai tirar a cadeia motorista Você vai arrumar trabalho aí Isso é fazer aí Tá na época de plantar Eu te conheci com 22 Você tá com 30 Você não vai ter essa cara linda Mais o tempo todo Não vai ter mais Daqui a pouco O porco começa a reganhar Exatamente Você pega uma pessoa jovem O colágeno começa a cair Você pega uma pessoa com 20 poucos anos Você pega a bochecha, joelho Cotovelha, a cabeça do bilal O mesmo tecido É isso mesmo Tem colágeno Tem colágeno Tem colágeno E outra coisa também Que o tempo vai te tirando Sabe por quê? Essa alegria de fazer Você fala Vamos sair Ai não Vai chover Então fica aí Eu toba de açúcar Vai derreter Não pode chegar Chuva Então eu não gosto de gente Eu falei esse dia Eu pus no Instagram Até a mãe Falava isso Ela tinha uma comadre Ela fazia uma A comadre é muito boa Mas é custosa 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 Que é pessoa custosa É pessoa que reclama De tudo Vai dando defeito Na minha atriz Vai dando defeito Você não pode dar defeito Se eu sou chamado Para uma produção E eu posso viabilizar O meu tempo O tempo da pessoa Olha assim Como é que é o cabelo do personagem Eu tenho essas perucas aqui Posso levar? Qual que você quer levar? Olha tem isso aqui Eu já vi Eu chego pronta Eu chego pronta Você tá valorizando O teu trabalho E o meu tempo E o tempo dos outros também E o meu tempo também Porque você tem que fazer Um promodei Até eu chegar a maquiar Eu já bato a gamassa No hotel Pá Faço o carimbo E chego louca Em 40 minutos Eu já faço o promodei Já saio Vou sair Já vou gravar outro E pronto Acabou É isso Isso É a tua gratidão Ao tudo que o universo te dá? É você fazer Fazer pro outro Que você gostaria Que desse pra você mesmo Isso é bíblico Bíblico mesmo É isso mesmo Faça pro outro Se eu posso facilitar pra alguém Porque eu vou dificultar É que as pessoas A nossa sociedade Sobretudo Foi muito pra terceirização Então não é problema seu As pessoas fazem Eu ouvi esse dia Alguém fazer um Um comentário Uma atriz Ah, a pessoa tá fazendo O que ele pode Tá Tá vendo que ele pode Mas não é suficiente Que é cômodo, né? Mas não é suficiente Exatamente Então sinto muito Você não vai subir no pódio Porque só sobe no pódio Quem desafia a gravidade Exatamente Que faz o improvável Então não basta fazer Pra falar que fez Faz com tesão Faz com tesão de fecundação Porque pra você fecundar Você tem que ter muita luta Energia Tem que ladar muito Com muita porra louca É Exatamente Só um, né? Ainda rezar Ainda rezar Pra não morrer Na masturbação Exatamente Exatamente Pode morrer Pode queimar Pode queimar Então é isso Então quando você saca isso É o que eu falo sempre Eu falo pra todos os meus Meus sensamentos Que eu tive Eu falo assim Olha Entenda uma coisa Existe uma coisa No hétero divino Que ele tudo vê Tudo que você pensa Condena Desdenha Almeja Vai pro HD E volta pra você Eu sempre tenho um leque Como minha referência Não trouxe o leque Até foi proposital Você joga o merangue Ele vai Mas ele volta Então plante coisas boas Seja viável Facilite Não é você querer fazer Pelo outro É fazer até o teu ponto Que é seu E aí você facilita Porque quando você faz isso Pro universo O universo vai facilitar pra você Não, e dá o seu melhor Quando você leva pro universo Isso em tudo Em todas as situações Todas as situações É de parar o Wagner O carro na tua garagem E comer a tua vaga certa Não pegar a minha vaga do outro Exatamente Não deixar o carro Carrabeira pra trás Segundo que o outro A garagem É uma coisa Entendeu? É isso É isso que eu falo também É facilitar com o olhar do outro É saber que o vinho Tá chegando com compra Você parar o elevador E ir lá ajudar A pegar as compras E voltar Não é pegar a subir correndo Que ele que se foda Não é isso Fingir que não tá vendo É você tá descendo com o cachorro No elevador E você tá com o lixo Porque olha Nosso prédio lá em São Paulo Agora tá assim Todos os prédios Tão fazendo isso agora O lixo seletivo E a gente que desce Não tem mais de cheiro Então diminui o número de funcionários Eu tô com o lixo Na mão com o cachorro Tá dizendo o pessoal Vou descer junto Não Não estou com o cachorro Estou com o lixo É isso Agora o que eu vejo Por que dá briga? Porque a pessoa tá com a bicicleta E a pessoa com o carro Porque a gente tá com a bicicleta Espera a tua vez E espera Exatamente Não desespera É você chegar no avião Eu que tava vendo hoje Descer no avião Vem com a moça Pegar bagagem Cinco irmãs olhando E levanta eu Pra pegar a bolsa Pra pegar a bolsa Exatamente Falei pra ela Não parece Mas eu sou a cavalheira Gentil Isso é gentileza Mas dê ou não dê Sabe o que ela falou? Não é à toa Que eu sou sofá É isso Recebeu Você recebe Na mesma faixa vibratória E você saia E aí vinha a Sara correndo Quer tirar foto Vem tirar foto Não Você arrasou É isso É isso Não Para o voo As pessoas Querem avançar Vem de trás Eu fico olhando Gente que isso Você marca muito Exatamente Você traz O amor é isso Você olhar o outro Como belo Mas isso aqui não é teu Ninguém é de ninguém Na vida tudo passa É como se fosse assim Por exemplo Você gosta Você ama uma flor Você não tira ela Não Você observa ela Porque você ama ela No estado que ela está Porque se você Ela vai durar 24 horas No teu copo de água É isso Uma vez a Ana falou Uma coisa que me marcou muito E esse fim de semana Não sei em qual podcast Que ela falou isso E esse fim de semana Eu estava em um evento E aí falaram isso Falaram assim Uma coisa que a Ana Me encantou Foi quando foi perguntar Sobre o amor e o casamento Aí eu fiquei assim Falei Mas o que ela falou Sobre isso gente Que eu sei tudo Aí eu achei tão fantástico Porque me remeteu Que eu não prestei atenção Esse tempo todo Que eu ando com a Ana Quando ela percebeu No momento Que o casamento Não estava bom Ela por amar Ela deixou ir Porque eu não pude ter filho Exatamente Foi isso Ela falou Por amor Ela deixou E acharam que foi A coisa mais fantástica E aí eu parei E falei Fantástico Eu também tinha achado estranho Teve gente me mandando Que homem é esse Que abandonou Não foi abandonado Não foi abandonado Eu dei liberdade O que eu fiz pra ela Exatamente O amor é isso É dar liberdade Vai chocar até mais ainda Se ele está comigo Ele está comigo Porque ele gosta De sair com mulher Porque eu não vou sair Com um homem gay Se eu falar Com um gay Com o meu peito Ele vai chamar a mãe dele Mãe Adorei Não quero Não quero Então Eu vou agora pegar Uma pessoa de vinte e poucos anos E impedir que ele saia com mulher A não ser que ele seja Uma pessoa Extremamente diferenciada Não, mas assim Se ele tem necessidade De vez em quando De pegar uma mulher Vai pegar uma mulher Você vai viver a sua vida Entendeu? Só que assim Por isso que eu não exponho ninguém Entendi Eu tive três jogadores de futebol Que eu namorei E fui apaixonadíssima por eles Quando eu saí De um reality Que eu fiz em 2010 Eu fazia um programa Na RICMA Tinha um negócio Da máquina da verdade Aí a última pergunta Era Você namorou Jogou de futebol? Eu namorei Valendo vinte mil Qual o nome deles? Vou perder os vinte mil Mas não vou falar Não falo Claro Eu não vou expor a pessoa Porque o que acontece Comigo e ela É entre eu e ela Ninguém saiu Com uma trans o tempo todo Para sentir que está sendo Possuído por uma mulher De com clítulos de tu Não é verdade Sabe por quê? Eu não faço O que eu estou fazendo Eu não tenho esse comportamento Que você acha que eu tenho Não Eu sou feminino Até com o carro capotando Então assim Por isso que eu falo No Nani é Pop O sexo é químico Eu moro em matemática Por quê? Porque você ama alguém Você tem que ver Se a soma do quadrado Do seu cateto É igual a soma do quadrado Da hipotenusa do outro Exatamente Você tem que ver Até que ponto Eu falo isso no meu solo Até que ponto O seu dedo na dor É comum ou não ao outro Até que ponto O seu conjunto Pertence ou não Pertence ao outro Em que vocês pertencem Porque muitas vezes Dá diferença E é na diferença Que tem que se ter Muita tabuada prática Pra não dê tanta desavença Exatamente E ninguém quer fazer conta Não, ninguém quer Abrir mão dos seus Não, não quer É isso que eu estou falando Por exemplo Hoje em dia As pessoas Fazem uma outra matemática Que não tem nada a ver com amor Que é tipo assim O quanto interessa Estar com alguém Quanto rende aquilo A gente sabe que isso ocorre Infelizmente Então assim Você tem uma coisa Que eu acho lindo Que é Dar privacidade A quem você está É amor É um ato de amor É um ato de amor Eu acho que se te oferecesse Um milhão também Não ia falar Não falaria Não falaria mesmo Sabe porque não vale Não vale A mãe de um deles Uma vez falou assim Você tivesse Poulo Mas pra que? Você se fala Vem dele inferno Com motivo, né? Uma coisa que eu te falo Eu posso aparecer Que eu estou solteira Mas sozinha Eu não estou Uma coisa que eu não fico É sem levar Baforada na nuca Mas não fico mesmo Querida Eu já cheguei a gravar O dia todo Cheguei a ir em casa 11h30 e falar Tem que abarer Essa noite Tem que abarer Maravilhoso Tem que ter Imagina Enquanto eu estou funcionando Tem que queimar Essa lareira Daqui a pouco A lareira está fechada Não, está doido Depois de 50 ainda Você não pode fazer Em tanta posição Porque se não virar 20 de corpo da morte É quase ladinho Não é nem pobre Eu quanto isso Quando você está amando Você está nas nuvens Se você quer conhecer alguém Você vai dividir O saquinho de sal Aí as nuvens Você vai se apaixonando Vai se envolvendo Vai tendo a confluência De próteses elétricos e neutros Aí que você vai vendo Quem é quem E muitas vezes o tempo fecha E é nessa fechada Que vem as constatações As frustrações As decepções E quiçá traições Quando é que você É ser traído Quando o outro faz Uma coisa que não está No seu local De sabedoria De conhecimento Isso é trair A partir do momento Que ele faça alguma coisa Que eu consinta Que ele faça Que está no Deixou de ser traição E virou Combinado 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 Simples assim Mas as pessoas Estão preparadas Para essa tua liberdade Amor De ser E de dar liberdade Porque eu exijo Muito que respeito O meu direito De ser Estar Permanecer E ficar Então se eu tenho isso Se eu prego isso Se eu exijo isso Não tem porque tirar Agora se estão preparados Ou não No começo assusta Assusta muito Eu fico imaginando Assusta mesmo Mas como assim Pode sair Você não pode fazer bagunça É bagunçado Mas tem gerência Entendi Entendi É bagunçado Mas tem gerência Tem gerência É assim também Tem que ter respeito Tem que ter respeito Tem que ter assim E quando você está comigo Você está comigo Você quer sair Me comunique Não brinque com o meu senso De entendimento Não me chame de idiota Ou do seu senso De inteligência E até de pressentimento Igual amigo E amigo trai Trai Amigo trai Eu já fui roubar Dentro da minha casa Para um amigo Que eu estava ajudando E pegou assim Do meu cartão E roubou o dinheiro Fui contar para ele Fui jura mesmo Sonso Quando ele viu Que eu descobri Que era ele Que eu fui ao banco Pegou as imagens Ele resolveu me contar Porque tinha um problema De cleptomania Não na cleptomania não Você é sem vergonha Foi muito planejado Foi muito planejado Cleptomania Foi um pulso A cleptomania é um pulso Os inimigos não mandam flores Manda Os inimigos mandam flores Rezam no 17º dia Está assim de caso Que você vê Que o cara matou mulher Agora aqui no Rio mesmo Exatamente Esse ator Coitado aí O Jeff Machado O que foi isso O que foi isso Você vê coisas Então tem coisa Que vale a pena Você somatizar o crédito Não o débito Isso é para tudo É para a liberdade É para a gratidão De você fazer O que você gosta De ver O que você faz Eu dou graças Artista O tempo todo Até quando Vi agora esse fim de semana A dona Miriam Meller De seus 87 anos Em cena Meu amor O senhor ali Voltou a fazer o Júlio de Gia do Do Bion 91 anos Ah por favor gente Fazendo festa Da vida Todos os dias Da vida Da vida Entendeu Da vida Inspirando a gente Inspirando a gente Nossa Tem problema Tem Se fosse contar Se fosse contar A caixa de Pandora Aqui Meu bem Ia ser o que Eu não ia ser artista Ia ser cantor Eu não ia ser humorista Ia ser cantor de fado Sim 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 Porque o fado é lindo Mas o fado tem um lado Pesado Pesado De chorar As mágoas Da vida Denso Que é lindo também Mas eu escolhi Muito cedo Pegar o lado Lúdico do Camões Quando ele canta Que Quem disse que o amor É falso Enganoso Ligeiro Ingrato Vão Desconhecido Por certa Ele terá bem Merecido Que ele seja cruel Ou rigoroso Amor é brando É doce É piedoso Quem o contrário Diz Não seja acrido Seja por cego E apaixonado Tido E aos homens Junto aos deuses Odioso Se males faz o amor Em mim se vem Em mim com todo o seu rigor Ao mundo quis mostrar Quanto podia Mas todas as suas ilhas São de amor Todos esses seus males São um bem Que eu por nenhum outro bem Trocaria Isso é o lado lúdico Camões tem um lado pesado Tem Mas tem um lado De amor e seus danos Me fiz levador Semeava amor E colhi enganos Não via em meus anos Homem que apanhasse O que semeasse Conquanto eu perdi Trabalhava em vão Se semeia em grão Ah mas é só mimia Não Tem coisa ruim Tem coisa ruim Tem doença ruim Que aparece Tem boleto atrasado Que chega Tem Tudo isso Mas eu faço as coisas Sobre minha ordem De ponto de vista Se eu tô no motel Bofe e broxa Eu gosto Tipo no sovaco Eu sou dessas Eu não perco a minha posição Eu não perco Eu não vou perder Minha depilação Eu não vou perder Minha chuca no alquim gel Eu não vou perder Eu não vou perder Chuca no alquim gel Adorei É a música da Paula Lima Que eu adoro Eu sempre preparei Um pedaço de bolo Só pra ele Mas se ele não provar Isso é problema dele É problema dele É verdade O problema é seu Porque a gente fala Ah sabe que você Você tem noção Que você inspira Não tem noção de nada Pra muita gente Eu sou inspiração Pra muita gente Eu sou transgressão Não sei Mas eu acho Que pra grande maioria É inspiração Sabe por quê? Você é de verdade Ai que bom Numa época Que ser fake É a regra É Porque as pessoas Você olha Aquelas pessoas ali A maioria, claro Nas redes sociais Todo mundo posta Coisa maravilhosa Mas maravilhosa Todo mundo tem Ferrari O cara aluga uma Ferrari Um helicóptero Aí posa E eu não sei O que aconteceu Que as pessoas ligaram Agora Prosperidade A tipo assim Deus gosta de você Ele te tá fazendo Próspero Eu acho que Deus Te faz próspero E faz da religião Porque Não, eu tava assim Eu tava assim Da religião É o evangelho da prosperidade Então assim Eu não assino aquilo Então Deus não gosta de mim Eu acho que Deus Me fez próspera Me deu talento E eu com o meu talento Sobrevivo dele Eu chego pra fazer show O pessoal fala Mas eu vou sempre Com o meu técnico E o pessoal Chega com o produtor Eu fecho meus contratos Eu negocio tudo Eu faço isso Eu faço isso Eu não faço Mas na hora de dar coió também Eu que dou coió também Eu não mando a gente Dar não Ah, é tudo Quem que faz? Eu mesmo que faço A senhora que faz tudo Eu que faço tudo Eu que choca o ovo Eu que pego o pinto Eu que pego o peru Eu que faço tudo Porque na hora de dar ruim também Eu sei como defender também Não foi isso que combinei Sim Porque as pessoas Têm mania muito De terceirizar a coisa Não, e como se isso Desse importância Não, fale com o meu assessor Fale com o meu não sei o que Fale com o meu agente Como se isso fizesse maior Quando a gente chega Às vezes pra você E fala assim Ah, eu tenho uma carta Aqui pra entregar Eu não posso fazer isso Eu não vou brincar Com o teu sonho Eu não vou fazer isso Pra dizer assim Ai, que legal Eu não vou te dar Uma esperança Que eu não posso te dar Porque eu tenho um contrato Que eu assinei Que eu não posso facilitar Indicar Pleitear Regalos Recursos Pra alguém Entendeu? Existe uma linha Chamada produção Pra isso E eu não sou produtor Então eu conto bem Que chega direto Do Instagram, né? Ai, vaquinha disso Ai, vaquinha disso Gente, se eu fosse fazer Todas as vaquinhas que me chamam Eu não sei o Instagram Seria um censo de material De qualquer coisa Exatamente Então eu não posso fazer isso Eu não posso estar aqui pra isso E nem estimular isso Não estimula Não tem como se estimula Não estimula Não mesmo As pessoas estão fazendo isso Estão fazendo das redes sociais Isso E acha Imagina se a gente for ajudar Toda a vaquinha Você morre Você morre louco Você morre pobre Não, com certeza Você tem que dar conta de você E assim Você não tem medo de ser cancelada Eu já nasci cancelada, querida Exatamente Eu já nasci cancelada Exatamente Quando você não tem medo Do escuro Você apaga todas as luzes E ainda continua sendo feliz Fantástico Fala de novo Quando você não tem medo do escuro Você apaga todas as luzes Você apaga todas as luzes E você fica de boa E fica feliz Mas só vem sozinha E Deus Exatamente Estou com Deus Que falta de fé essa Que as pessoas têm As pessoas acham que fé Tipo assim Eu vou rezar Para ter uma casa própria Eu vou rezar Para trocar o carro Para fazer uma viagem Gente, isso não é fé Isso é troca E toda coisa é causa e efeito Você tem que entender Que assim Até as conquistas materiais Que você vai tendo na vida Ela vem por merecimento Porque se vem muito antes da hora Você não degusta Você capota E não é degustativo Como tem que ser Não é Eu tenho a felicidade De ter mensagem Com as minhas amigas Não ter tirado o pé do chão Não ter, por exemplo Quando eu entrei na Hebe Em 2001 Eu tive três amigos Que falaram Você não pode morar No centro de São Paulo Você que está morando Sei lá No jardim Eu tenho quatro Três, quatro Escolas de sobrinhos Para pagar Eu tive que criar quatro sobrinhos Estou criando a sobrinha neta Para o colégio dela Dando educação Educação Que é a maior herança Com certeza É a maior herança Que eu posso dar para Não é bem o que você vai deixar Seu conhecimento A sua cultura Seu conhecimento Seu capacidade de regenerar Quando a vida dizer não Eu acho linda aquela música Que a Betânia canta No pilim-pim-pim de 80 A arte de viver De sorrir A arte de sorrir Cada vez que a vida diz não E ele diz não Muitas vezes E é no não que se aprende Exatamente Eu fui calor Há muito tempo Eu só faço o quadro do Calderola O pessoal tem medo De dar nota baixa Tem que vai ser lá Amor, eu não estou aqui Para ser porta do céu Não Eu acho assim O que um calor tem que ter Ele tem que fazer de verdade Ele não pode blefar Às vezes Vem um cara tentar imitar Por exemplo Você ficou na forma Você não teve conteúdo Você foi uma almofadinha demais Não mergulhou Tem que ser Fred Meckler É Fred Meckler Vem abrindo o pescoço Saltar Exatamente Então é isso Vem o Kiss aqui Botou fogo no palheiro Então é isso Você tem que Você tem que Você tem que fazer Que eu mude na cadeira Para ajeitar de novo A minha calcinha E falar assim O que é isso O que é isso Que vulcão é esse Porque senão Não é triste Vai para aquela coisa O teatro da forma e conteúdo Você contou ou mostrou Porque muita gente Só conta e não mostra Então mostra e não conta O teatro só diz Quando você conta e mostra O que é isso Quando eu falo uma história Para você E eu visualizo de um jeito Que você enxerga também Também Isso é interpretar Por isso que o teatro É o mecanismo de arte Mais antigo da humanidade Que pouco se prostituiu Para a história A pintura A literatura A literatura A música A arquitetura Em alguns momentos Por ter sido subsidiadas Por alguns mecenas Tiveram a cara De quem pagou e mandou Exatamente O teatro denuncia Nelson Dink Fazia agora 80 anos Cheio de noiva Dia 27 de dezembro Que ele fez no teatro municipal Que o povo arremessou cadeira Nele Porque ele teve coragem De colocar em cena O que a sociedade vivia De ter um monte de homem Com amante Com garçonnier Exatamente Verdade E tinha alugadas E tinha alugadas Garçonnier E não podia comentar Não podia Todo mundo sabia Mas não podia ser Então ele mexeu O casamento ainda É uma instituição Que é o sonho Que não sei o que é a realidade Entendeu Tudo pode mudar Mas o teatro É sacar É bater a carteira Não E o teatro tem uma coisa Quando ele é bem feito A pessoa que entra Não é a pessoa que sai A peça O espetáculo Que mexe com você Eu até faço assim No final Se aquilo me mexeu muito Eu fico um tempo ali Eu deixo todo mundo sair É isso que os greves descobriram na catarse Eu fico sentada Isso é catarse É quando você se reconhece Na cena E se analisa na cena E fala assim Se eu estivesse ali O que eu faria? Isso acontece comigo Eu fiz uma peça Em 2012 Chamada Meninas Crescidas Não Choram Foi escrita pelo Igor Foi dirigida por ele Nós fizemos pro Fita Festival de Angra Depois viajamos com a peça É uma peça que contava A história da libertação Da mulher na história E ele fez uma liberdade poética E escreveu isso Sobre a ótica da Bíblia judaica Que não tem esse estigmatismo todo Da coisa da Eva Do Adão Tem a Lirith da história também E ele faz uma liberdade poética De colocar que toda mulher Que teve avante no seu tempo A mulher foi a reincorporação da Lirith Ele vai colocando os personagens Vai ter a Nucleópatra Vai ter a Maria Badalena Vai ter tudo isso As pessoas saíam do espetáculo Mudando os seus relacionamentos Porque as pessoas achavam Que havia um show de stand-up Falando aquelas coisas engraçadas Não Eu fazia uma escritora Que falava sobre relacionamentos Uma grande escritora E os livros pararam de vender Por quê? Porque ela começou a mexer Ela feria do povo E ela conta essa história da Lirith E aos poucos A gente fica velha cedo demais Bate os 30 anos Os hormônios fervem A gente cresce pra casar A gente não quer Mas tem que procriar O homem não O homem fica sendo pai e mãe Aos 50, 60, 80 Agora mesmo O Robert De Niro E o O Patino Foram para os 80 anos É isso Essa coisa é engraçada Porque quando eu fazia a Maria Badalena Era muito engraçada E quando eu fazia no final Ela recebia uma ligação Jesus É ele que fala Eu falava pra ela O marido dela Chamava Jesus Já tô indo Tô terminando a palestra Aqui hoje Tá aí o telefone Era formado de uma maçã E ela falava Não, já tô livre Eu tô livre Sabe por quê? Porque eu tô liberta Eu tô liberta Quando eu parei de pensar Parei de magoar Ela fala um monte de coisa De libertação que ela teve Afinal de contas Meninas crescidas não choram Não é? Dava uma risada Dava uma... O tempo todo Seja bonito o tempo todo Seja jovem o tempo todo Não Eu me apresento direitinho Produzidinha e tal Porque eu acho que É o respeito Não, vaidade É uma coisa que você Aprende a ter com respeito A você mesmo Até o que a sua mãe Sempre te falou Exatamente Minha mãe não tinha creme Pra passar Eu compravava de Adermina Na farmácia Adermina é um creme Bem maratinho É, Adermina Isso mesmo Adermina Ela usava batom Que não tinha jeito Com batom Até passar grampo No final do batom E aproveitar E ela dormia de batom Ela falou Vai que pega fogo No prédio Eu desço bonitinha Eu desço bonitinha Desço o plano Meu costume Então é isso Você teve a idade Pra você Não fazer pro outro Nani Quem foi suas Grandes inspirações E são suas grandes Grandes inspiradores Na minha vida Eu tenho Dona Ivone A Dona Ivone É a Dona Ivone Número um Número um Dedicado a elas Hebe Camargo Rogéria Rogéria Fafá de Belém Ilha Cabral E gratificantemente O palco Me uniu a elas Trouxe elas Pra sua vida Eu me inspirei Porque a Fafá Quando eu vi Fafá cantando Demolio Descalça Demolio Na Caldece Era uma força Da natureza É verdade Descalça Com um vestido branco E um peitão Aqui E ela não fazia Linha gostosona Não Era gordinha Era gostoso Sendo assim Sendo assim Exatamente Sendo ela Não tinha aquele padrão De ser gostoso Com o rabão Não tinha nada disso Não Essa menina A força da natureza É isso E as atitudes dela Com a vida também Entendeu assim Fafá A Lília mudou minha vida Quando eu fui Com o meu presidente De 15 anos Foi conhecer São Paulo Conhecer o mar Minha geração tinha isso Sim Ainda mais do poção Do interior de Minas É E eu fui lendo Em São Paulo Foi quando eu andei De escada rolante A primeira vez A trilha Fez a primeira trilha A Arto Milionário Sedutor Lembro We didn't get to the name Of New York City Até hoje Eu sou uma Eu lembro da escada Da Muricy Uma noz de apartamento De Campino Porque eu adoro Campino Eu tenho um caso De amor Estudei Unicamp Exatamente Resumindo Aí Eu fui assistir Eu fui em São Paulo 15 anos Quando eu voltei Em 83 Para ver Bi Ferreira Fazendo Piaf A filhada da mamãe Eu tinha lá Falei Sabe aquele livro Você veio lendo Em 80 Virou uma peça De teatro E tal No teatro Augusto Eu comprei Para a gente ver Ela comprou Dessa peça E o Ney Galvão Fazendo o terceiro beijo No TBC E a peça Que estava lançando Ainda Que não tinha nem acontecido E foram fazer Depois Quando viram para o Rio de Janeiro O Marcos Frota Dizel Vecchio Adilson de Barros E uma atriz Que fazia uma enfermeira E fazia 11 personagens Sem rezar para entrar em cena Eu fiquei louco Com essa mulher Com Lilia Cabral Sim Sim Lilia Cabral Fiquei 30 anos Seguindo Lilia Cabral Toda novela que ela fazia Achava que ela dava O tom de humor E de maldade Que ela tinha que ser Ela reveza isso Com uma maestria E no teatro Então é mais louco ainda E eu vi Meu amigo Falei assim Nossa Você lembra Lilia Cabral Você parece Lilia Cabral Resumindo Estou eu fazendo show Eu faço meus shows Eu conto isso Fazendo show lá em Mato Grosso Goiás Catalão Sucesso Caldas Novo Sucesso E Pamir Doze Pessoas Sucesso Doze Pessoas Tem isso também Mas a gente faz igual Igual E lindamente E lindamente Exatamente Estou chegando Na outra hora Tinha um e-mail da Globo Me convidando Para fazer uma leitura Aqui no Rio de Janeiro Um teste Eu vim fazer um teste Aí vim fazer o teste aqui Quando eu vim fazer a leitura Foi um dia que estourou Que era a greve dos caminhoneiros Em 2018 Lembro Que não dava para vir de avião Eu vim de ônibus Um amigo meu vinha comigo Eu não sabia andar aqui no Rio Não conhecia direito o Rio Você não tinha Nunca frequentei o Rio Eu achava que nem me conhecia no Rio Eu fiz minha vida em São Paulo Fiquei quietinha em São Paulo Vim aqui no Rio algumas vezes Fazer comédio em pé Nunca fiz Nunca tinha feito teatro No Rio de Janeiro Entendi Aí Cheguei para fazer Quando eu estou sentadinha Vim vir no carrinho assim Lília Cabral Eu não acreditei Que era ela Tive um troço Eu falei Gente Eu não acredito Ela vem andando Que a gente alegre Você estava Falei Lília Eu sou sua fã A fã Eu te conheço Na Você como assim Você me conhece Eu torci muito Você está aqui Nós vamos ler Como vou ler Não falei Ler o que? A sinopse da novela Vamos ler uns capítulos Falei Eu estou no pódio da minha vida Eu mudei a minha história Por causa de você Eu fui para São Paulo Por causa de você Não sei se eu assino uma vela Toma um pódio de água doce Reza um pai nosso Chama o Samu Que eu vou infartar Que eu vou infartar Porque a Lília sempre foi um grau de esperança Que ela deu E a Lília é uma atriz muito técnica E ao mesmo tempo muito Tem muita emoção E posso falar mais uma coisa? São mulheres que abraçaram a causa gay Antes de ser moda Eu sei Ela perdeu muito amigos Sim, sua mãe Fafá Lília 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 Ebe Ebe Rogéria 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 com 15 anos Ribeirão Preto Falei É possível ser isso Eu tenho um quadro em casa Chama As Mulheres da Minha Vida Há cinco ali Há cinco Meu amigo bordou com aquelas pedrinhas Sim E elas sabem disso O fato de eu fazer o show agora A Nani canta a Fafá Sob medida É uma homenagem Para a homenagem já a ela Fafá é a liberdade Pelo toque de visão de vida Que elas nos deram E a Fafá tem uma coisa São mulheres que acolheram Antes de ser moda Hoje em dia é moda Ser amigo de trans, de gay É moda Exatamente Elas não tem esse compromisso Elas pelo contrário Elas eram retalhadas Por ter muito amigo E defender a causa Exatamente Proteger a causa É o contrário Exatamente Então não tem como Entendeu E o palco A Rogério por exemplo Eu vim entrevistar a Rogério Primeira vez no Rio de Janeiro Eu estava na G Magazine Eu falei Rogério qual lugar do Rio Que você não conhece Ela falou assim O segundo morro do Pão de Açúcar Vamos lá O segundo morro Eu toda montada Com o saltão Você conheceu a história Como é que era Falei Estava no carro A gente peguei ela no Leme Ela olhou para o lado E falou assim Você tem mãos bonitas Quantos anos você está? Eu falei 33 A você Você tem apartamento? Falei Acabei de comprar Muito bem Dos 30 pode passar Dos 40 não pode faltar Rogério E a Rogério Eu tinha a Rogério Como uma mãe A Rogério A gente viajou O Brasil Fazendo um show Chamado Encontro das Divas Um grande moriço Que é daqui do Rio Mas mora em Fortaleza Muito tempo Já de Ciro Santos Nos uniu no palco E eu tinha a Rogério Como uma mãe mesmo Levava na coxia De sapatilha Põe um salto Eu dava a volta A gente se encontrava No palco juntas Fizemos a praça É nossa juntas Amigas E os últimos Dois shows Da vida dela Foram comigo Que honra Foi em Itajaí Florianópolis Chegamos no dia No aniversário dela Vi que ela tava Com a unha por fazer Ela já tava doente Achei estranho Achei estranho Foi a Rogério Essa é a conha por fazer Ah pois é Eu não fiz E o cabelo Não pintou a raiz Ela me espelha E falou assim Olha Tô cansada Ali eu vi Que tinha coisa errada 15 dias depois Lançou o filme Encontro Da 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 Como é que chama gente Das divas Que é do teatro rival A filha da Como é que chama A diretora gente O filme As divas É daquela menina Vê aí gente O filme As divas A direção Que é a filha Daquela atriz Gente Que pecado Que é aquela menina Do teatro rival Que é a menina atriz Que fez Leandra Leal Pecado Leandra Leal Reuni o todo 15 depois Foi o lançamento De São Paulo Rogério Tava com a cara Toda empocada Eu falei Que que é isso Ela falou assim Ah eu tive uma alergia A maquiagem Que eu fazia o lançamento Do filme Na TV Não sei aonde E aí eu usei a maquiagem Não era Já era o fígado A manifestação É Que ela tava com câncer De fígado Ou no rim Acho que era fígado Acho que era fígado Leandra Leal Leandra Leal No rim Porque 15 dias depois Ela foi internada Com infecção urinária Foi isso mesmo Aí ela foi internada Depois saiu Aí quando ela voltou Depois pra eu citar De novo aqui na barra Eu peguei o avião Quietinha E fui visitar lá Uhum Tem uma foto Que o Haddad Que era o produtor dela Tava ficando na época E aquela tarde inteira Em cima da cama Ela levantou Pusei a sentadinha No sofá Comeu e tal Ela pegou a minha mão E falou assim Eu sabia que você gostava de mim Mas não sabia que era tanto Eu não sabia que você nem amava Né? Muito obrigada Tem momentos na sua vida Que você passa E que você fala assim Eu já vivi isso Uhum Eu saí do hospital Mas eu saí aos prantos Que eu sabia que eu não vi Que era a última vez Uhum Passou uma semana E morreu E eu tinha feito um show Em Pós-Caldas No festival de inverno Chamada o Júlio Fest E o meu sonho Eu tinha levado ela Uma vez em pós Eu tenho que ir Obrigado E eu ia fazer um show Com ela No festival de inverno Festival de inverno O teatro esgotou Facilmente e tal E ela tava internada E eu não acreditei Que ela não podia Aí eu chamei A Fernanda Carrara Amiga minha E a Fernanda Carrara Foi substituir Eu me emocionei Muito e tal Eu fiz um vídeo Mandei pra ela e tal E eu peguei o cachê dela E mandei o cachê dela Tá certo Foi tá aqui o seu cachê Porque a publicidade Foi feita com o seu nome E é um monte de moto Que eu tenho de reverenciar você Quando a vida vai tirando Pessoas que você Se inspira tanto Você vai sentindo um pouco Tua fogueira menos acesa E é por isso que você tem que Tempo todo alimentá-las Com outras situações Porque senão Sabe o que acontece? Você vai perdendo O pedal Porque quando eu falo De Rogéria Eu não falo só da Rogéria Eu falo da força De libertação Que ela teve Quando eu vi a licença Eu falei É possível ser assim É possível fazer isso E não teve outra inspiração Agora que coisa Fantástica Todas as pessoas Que você mirou Vieram pra você Vieram É Todas Que força é essa Vem É Deus É Deus É Deus É como se fosse Uma melodia Que vibra Na mesma sintonia E uma hora chega Vem 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 e vem Exatamente Como diz a música do Scania Que o caminho só existe Quando você passa Então você tem que fazer O possível pra ele existir Por isso que tem que ter fé Você tem que trilhar A fé serve pra uma coisa Pra você acreditar Numa coisa A fé serve pra você ter Uma ligação muito tênue Muito íntima Com o impossível Porque aos olhos do mundo Por exemplo Eu sou prova disso Eu vivo de uma profissão Que na minha região Não sequer existe Exatamente Até posso Da coisa funcional Porque posso Se divisa com o estado De São Paulo Passou o posto Pra frente Eu falo isso de boca cheia É porteira fechada Mas é Serrania não tem Esse hábito Eu tenho amigos de infância Que vão morrer Sem entrar no teatro Entendi Entendi Isso não faz parte Da vida dele Não faz parte Da vida dele Não faz parte Exatamente E eles não vão buscar Porque assim É como se eu não conhecesse Então assim Eu trabalhei na noite 22 anos A noite foi maravilhosa Comigo Eu sou agradecida demais Na cidade de São Paulo São Paulo me deu um nome Me deu um prumo Me deu um norte Eu sou cidadã Poscaudense Sou cidadã paulistana E tem a medalha Chiquinha Gonzaga Aqui do janeiro 2021 Que você ganhou Da Rosa Fernandes Que me deu Rosa Fernandes A da medalha Que eu chorei muito Mas chorei de mágica Falei assim Justo E eu tinha uma coisa Com o Rio de Janeiro Que o meu sonho Era trazer mamãe Pra conhecer o Rio Pra entrar na Colombo Na Colombo No Natal Que eu tava tudo certo Porque toda vez Que eu quis trazê-la Meu pai tinha voltado Pra casa Papai fazia a chantagem Entendi Fazia o drama Pra prendê-la Ah, mas seu pai Ah, mãe tem empregada Não, mesma coisa A coisa da mulher serviu Ela doente Ela era daquela geração Ela era doente Na cama Ela levantava Pra escolher a camisa A correca E a calça Eu falei Não, então eu posso ir embora Já tá boa pra isso Ela foi criada Pra isso Exatamente Condicionada Condicionada Com toda a pulsão De vida que ela tinha Ela tinha um condicionamento Ela fazia o prato dele Doente Depois ela não pôde fazer mais Porque ela não cheirava Cheio de comida Ela não suportava Cheio de comida Então assim Quando ela descobriu O câncer No mês de dezembro Eu tava com tudo certo Ela ia pro Rio de Janeiro E aí eu falei Mas doutor Nós marcamos o final de ano No Rio de Janeiro Réveillon Meu irmão ia conhecer a Colombo E aí ele falou assim Primeiro opera Depois vai Porque pode ser que ela Não seja viva até lá Porque aí eu podia talvez Carregar uma culpa E eu te falo Ai eu demorei demais E não trouxe Entendeu Mas teve uma ordem médica Teve Teve uma ordem médica E aí não trouxe Então quando eu entrei na Colombo E talvez que eu entre Eu chego no Rio de Janeiro Eu falo Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa E essa Tem muitos problemas Tem É que eu sou muito romântica Posso ser um pouco A Emília Sim Mas que bom Que bom Mas é isso Os sonhos Montam as nossas estradas Mas o meu Brasil é Rio de Janeiro E quando eu viajo Pelo Rio Fazendo espetáculo Que eu viajo Eu rodo isso aqui tudo Eu faço de Nova Iguaçu A São Gonçalo Isso mesmo Eu faço e vou E vou mesmo Ano passado Eu tô fazendo Vai que cola Que eu venho agora Fazer a décima primeira temporada Porque eu tenho de folga Quinta, sábado, domingo Eu tô na estrada Tô rodateando por aí E o pessoal é queridíssimo comigo Com certeza Mesmo As pessoas são queridas comigo Não, eu acho engraçado Você não tem essa noção De que você não é São Paulo Você é o Brasil É Você é acolhida Eu fiz agora São Luís Maranhão Em Belém Nunca tinha ido a Belém Nossa, a da paz Foi uma loucura Foi um sonho E eu falei Gente, eu quero dizer a vocês Estou muito emocionada Porque eu tive cinco mulheres Na minha vida Me emocionaram muito E uma das mulheres Na minha vida é daqui Eu estou muito feliz De poder falar isso Na cidade dela Fafá de Belém Na cidade dela Então assim Eu acho que E eu me agradeço muito Porque uma amiga minha Falando Você tem que fazer tudo E você senta Porque você com cinquenta e poucos anos Você tá fazendo coisas Que ninguém faz mais Quem tem esse pique Você não cansa O meu porteiro Só a tabaia, né Só a tabaia Uma é a tabaia Uma é a tabaia A linda na água 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 Gente, avião Oi, São Paulo Hello, Rio Bota Tem amigo meu Que é de Uberlândia Não, não Eu canso só de ler Só de ver Só de ver Alô, São Paulo Bye, bye, Portugal É assim Agora, por exemplo Vou fazer Portugal Vou fazer Irlanda Mas enquanto você tá funcional Que eu digo que existe uma beleza Chegou a hora Que não é É de ter o teu corpo funcionando Isso é uma beleza E chegou a hora que você deixa de funcionar Sem saber Exatamente E sabe uma coisa que eu pergunto muito Parece loucura minha Parece loucura Parece loucura isso Eu pergunto assim A gente nunca sabe Quando vai ser a última vez Nunca Ninguém vai saber Eu tinha uma prima Que morreu com 80 anos E ela morreu de Alzheimer Minha encerrania Eu cuidei muito dela Até onde pude Depois da pandemia Eu não pude cuidar tanto mais Que a gente podia viajar E eu fui muitas Eu fazia no Popstar aqui Eu cheguei a viajar pra lá Tipo mais de 15 vezes Meu irmão João ia buscá-la A gente contava impostos Depois eu levava Voltava pra São Paulo Então o João ia buscá-la Eu ia buscá-la Impostos Consultava Depois eu vinha pra São Paulo João levava Ela foi uma mulher muito culta Foi a melhor professora da cidade E assim Dóia na Beatriz Você é uma pessoa Que foi assim Um crânio de inteligência A melhor professora Que montou gerações O ato de ir ao banheiro Daqui até ela cortina Ela não sabia O que estava fazendo Fazendo as calças Exatamente Não sabia Então eu pergunto assim Quando é que ela Atravessou a rua Que adorava E na padaria Comprar uma sozinha de trança Quando é que ela fez A última vez E não sabia que era Não E essa coisa do Alzheimer É enlouquecedor Porque você vê uma pessoa A se desmontar E se a gente pensar Que as memórias da gente Constituem o nosso ser Você fala Onde está isso? Por isso que eu não perco Assim O ânimo De pegar um avião E baixar aqui no Rio de Janeiro E pegar o boy Na porta do shopping Dar a volta Na Vila das Américas E entrar no hotel Duma Ser feliz E falar assim Estou voltando pra São Paulo Dunas Eu vim aqui só pra levar Um tiro na curu Um tiro na curuja Na curuja Ah, na curuja O Nani Você vim aqui só pra isso Eu vim aqui para isso Para isso Eu vim para isso Exatamente Eu vim para isso Eu vim para isso Já fiz isso em Belo Horizonte Eu baixei em Belo Horizonte Não dava tempo Fiz um estacionamento Vai que vai E vamos que vamos Porque pode ser a última vez Pode ser a última vez Você não sabe qual é a última vez Ninguém sabe Porque se você preparar demais o tempo Não dá tempo Por exemplo Eu estava fazendo esse espetáculo Em Santos Eu tinha um produtor Do sul de Minas Fábio Júnior Que a gente trabalha junto Há 15 anos Eu tenho vários produtores E ele lutou agora Com problema de saúde Enfim Graças a Deus Superou A gente saiu no jornal A gente fez no jornal da Globo Na hora do meio dia Na hora do almoço E saímos conversando A gente ficou uma hora e meia Conversando em pé Na porta do teatro Mas o papo estava tão bom Porque a gente estava Num churrasco Estão morrendo de fome E vocês E o papo rolando Eu falei Mas escuta Vamos comer Afinal de contas Que o papo foi Então quando a gente Está entrosada Entendeu Tem quatro amigas em Curitiba A Rose Mandaloso A Adriana Munir E a Juliana Mirada A Rose teve um filho Que lutou bravamente Quando o Câncer Você sabe disso Eu também Eu vi Eu vi Eu sou E o Raim Morreu de câncer Elas pegaram avião Embaixada em São Paulo Eu sei Olha Eu acho Isso é a maior amizade Então é isso que eu falei São de verdade E aí porque eu pensei Ai só porque é a Nani Não Sempre foi Não Não é a Nani Pipo É a Nani É a Nani Só Dentro de casa né A Nani de casa Chega em casa Tira tudo Anda de turbante Eu falo que Esse dia você mantém Sem produção Meu cachorro me estranhou Eu retratei uma Que agora Em Volta Redonda né Do fã que virou amigo A Aurora Que na verdade A mãe teve cria E não teve Sorte na cria Porque ele teve Cesárea De cinco Chuaua sofre muito Quando tem É Porque é muito pequena Eu quero ajudar Nos casos Do par E nasceu uma branquinha Eu tava pegando voo Pra ir pro sul Terminar um filme E eu tava nascendo Um dia eu falei Ai a branquinha Põe o nome de Aurora Eu lembro aqui E aí eu tive Parece que nasceu pra mim A Aurora manda na casa A Aurora manda na Bela Vista Eu resgatei Eu tava aqui fazendo Vai com ela Foi comigo De cá Já tinha dois meses Fui lá em Volta Redonda Peguei um trânsito De Céu das Arras Só pra pegar Exatamente Veio no meu colo Não fez xixi no meu colo Quando eu pus no chão Que ia fazer xixi Olha Mas em dois dias Tava fazendo xixi no jornalzinho já No tapetinho E eu tinha uma cachorrinha Que faleceu em água Em fevereiro Que a Naomi Que era anciã da casa Naomi Eu peguei na estrada Em Mojiguassu Não foi a guerreira Eu peguei Morreu nos meus braços E eu fiquei a noite inteira Com ela andando Tive que levar Na clínica Na Vila do Pacaembu Morreu nos meus braços Quatro e pouco da manhã Cinco horas Sete e quarenta Tava pegando voo Vindo gravar duas calderolas Água gelada no rosto Gelo E vamos embora Não peguei telefone Aí eu tava falando assim Eu tava olhando meus cachorros Eu falei assim Gente Meus cachorros São tão visceral O nosso amor Quando você chega É um amor tão intenso Que a aurora parece Que vai ter um troço É aquela coisa assim De não saber o que Eu dando injeção nele Que ele teve A infecção intestinal Que ele tá Ele lambeu na minha mão Que lindo É amor É condicionado E ele é bonito sério Que ele ri e vai ficar feio Ele ri Eu falo assim Você não pode rir muito não Se você rir Aí ele fica bonitinho Eu quando perco um bichinho Eu fico umas 48, 72 horas A gente precisa parar Agora já perdi De estar de madrugada Morrer E eu tenho um compromisso Em Curitiba Pegar o voo 4 e 20 da manhã Mas quando voltei Fazendo barrago de família Tá pra entrar no sete A graça morreu do coração Nós entramos no sete Eu não pude parar a filmagem Exatamente Não pude Mas depois a gente desabra Depois a gente desabra Acabou o dia Eu falei assim Gente Eu não tinha o sete parado E vamos que vamos Isso é profissionalismo É uma missão Agora O que que é sentido E propósito de vida Pra você Sentido de vida É você reconhecer Que nem tudo É como você quer Isso é sentido da vida Então você tem que se adaptar Porque a vida é como se fosse Uma faculdade Vai ter provas E você tem que se adaptar Aos não se elevar Isso é o sentido da vida Porque se você não se adaptar Você vai se adaptar Da pior maneira Não Você vai se desgastar O tempo todo Você se adapta Se você bate de frente Você se arrebenta O tempo todo O tempo todo Aceitar Aceitar As regras Da vida Aceitar Aceitar o que pode ser mudado E lutar pelo Aceitar Lutar pelo que pode ser mudado E aceitar o que não pode O que não pode Que é mais ou menos A regra do Ah, né Porque as normas Existem e existem Mas você quando questiona As normas E tem um propósito De vida É porque você não se conhece Daquelas normas Exatamente Quando eu optei Em dar vazão A minha força De mulher trans Eu podia ter sucumbido Isso Seria uma pessoa infeliz Mas quando eu lutei Já estaria morta Já estaria Infeliz Com depressão Estaria Quando eu optei Teria acabado Com a vida Sabe a música Superou a minha canção Sim Quem dera A minha O que é Que nada A minha Que nada A minha Melhor Que nada Minha melhor Porção Que trago Em minha alma É a melhor porção Que trago em mim Agora É o que me faz viver É o que me faz viver Então isso é o sentido Da vida Isso mesmo Agora O propósito da vida É você não se desvencilhar Dos seus métodos Dos seus ideais Dos seus valores Dos seus objetivos Dos seus objetivos Porque as vezes Você tem valor Mas não tem objetivo Existem objetivos Não tem valor Mas dentro dos seus objetivos Você mantém os seus valores Isso é o propósito Eu quis viver como artista Eu quis ser artista Porque eu acho engraçado Uma coisa que eu falo Muito do meu solo até Você viu o Nani Pipo Do nada Ai eu falo tão do nada Do nada Eu tava coçando o sovaco Em casa De fazer novela Não minha filha Um dia Quando eu fui fazer novela Nossa Você imaginava Quem Nani de Minas Gerais Imaginava não Eu sempre imaginei Eu trabalhei pra isso Não teve um dia Nesses meus 54 anos Que eu tava na época Que eu não levantei A bunda da minha cama Pensando Eu quero viver Um sonho assim E eu trabalhei por isso Eu estudei por isso Eu abri mão de coisas Da juventude Para isso Então tudo que acontece Na minha vida Tem um propósito De reação Ao que eu plantei Para estar aqui Eu estou colhendo O que eu plantei E eu tive a sorte A felicidade A gratidão Da semente ter germinada Porque tá assim De gente que plantou E não virou nada Exatamente Eu não sei se eu sou Não é pretensão É reconhecimento Pessoas acham Eu tava coçando Eu tava coçando Uma menina em casa Eu vou fazer uma Não A pior coisa Você dizer pra uma pessoa Do nada Você deu sorte Aí eu faço Sabe o que? Eu passo um vídeo Que mostra Se eu dei zingular De andar até agora Quanta coisa Eu tô fazendo por aí Não As pessoas minimizam Muito a nossa história Exatamente Então o que é propósito O que que é Sentido Sentido Propósito É você Ter conhecimento Autoconhecimento De saber os seus limites E saber também A maturidade Que é posso Mas não devo Ou se devo Não preciso Exatamente Isso é vital Por exemplo Desmerecer Humilhar uma pessoa Você pode Mas assim Quando a pessoa merece Eu até faço Não, mas se for algo Quando alguém pisa no meu carro Eu saio não pro meu carro Não, mas se for algo Que vai engrandecer Uma verdade Que vai fazer aquela pessoa Caminhar melhor Eu não sou a pessoa Que destrata ninguém Exatamente Isso eu não faço mesmo Não é do meu percurso Porque tem gente que fala assim Ah, mas eu sou verdadeira Aí sai Não, mas é mal educada também A grosseria Isso é loucura Falta de educação Quando alguém, por exemplo Fala assim Ah, nossa, eu adoro você E erra meu nome Exato Eu falo Ah, muito obrigada Já me chamaram de Odete Reut Juro por Deus Eu me chamaram de Odete Eu adoro a senhora Odete Reut Odete Reut Beatriz Segal Cabelo, sei lá Não, nem a Beatriz Era Odete Reut Era Odete o personagem Da Beatriz Segal Odete Já me chamaram de Odete Reut Ah, vejo muito A senhora do Super Pop Tá bom Você nunca esteve lá Estive lá uma vez só Sim, mas como a entrevista Ela fez parte do programa É que ele viu uma trans Acho que viu todas Exatamente Agora, Nani Então aí o propósito Sentido Sentido e propósito É você não se desvencilhar dele Eu conheço muita gente Por exemplo Que se idealizou Engenheiro Uhum E acabou virando o que? Uber Exatamente É E não tô falando isso assim Com desmerecimento Não, com nenhum desmerecimento Estou falando com o sentido De não conseguir fazer Sua semente germinar Ou não entendeu Qual era realmente Se aquele era o propósito Se aquele era o que? A energia que precisava Ser transportada O segredo da felicidade É você levantar E fazer uma coisa Que você ama E achar que isso não é trabalho Isso é felicidade Pra mim Quando eu levanto E tenho a Laudas E a Laudas Deus pra decorar Eu vou feliz E vou agradecida Quem fala muito isso É o Miguel Falabella Ah, a Suzana Vila Também fala isso Suzana Exato A Suzana É um ator que reclama Odeio é um ator que reclama Odeio Eu tinha Dona N7 Ator bom É ator desempregado Porque ator Ator bom É ator desempregado Porque não queixa de nada Quando tá empregado Reclama de tudo Reclama da comida Reclama da pizza A N7 falava isso Um dia falou Esse ator bom É um ator desempregado Entendi Pra dar valor Pra dar valor Tá em casa Passando mal Passando um perrengue Não tem que comer em casa Chega no estúdio Quer dar defeito Diz o defeito daquilo Aí você vê assim O carro vai passar A tal hora O carro me pegava Às 9h15 Às 9h10 Eu tava na portaria Esperando Já teve filme De fazer Da produtora Ficar ligando Elenco O carro tá lá embaixo Parece um bando de criança Exatamente Tem muita gente assim, né? Tem E por isso que não vinga Não se mantém, né? Por isso que para de funcionar É Porque dá defeito Exatamente É o que eu volto Ao que eu falei antes Vamos repetir A pessoa é custosa Sim E tá sempre vendo O lado negativo Não decora Não decora Chega no estúdio Tá o celular na mão Aí vai falar Fala, não sabe Não tem noção É isso que faz a vida parar E você lê um texto 10, 20, 30 vezes E quando você tá fazendo Uma novela Tá fazendo uma série Você trabalhou aquele dia todo Ali O dever de casa Começa quando você chega em casa Exatamente Quer decorar Quando o seguinte está lá decorado Exatamente E lá você só vai marcar E saber aonde você vai entregar O que você tem que entregar Pra qual câmera você entrega Você já trabalhou com o Tony Ramos? Já Tive essa sorte Diz que é um operário Eu não o conheço Olha que felicidade Eu conheço o trabalho dele Mas todas as pessoas Que convivem com o Tony Falam de um operário da arte Primeira novela Que eu fui fazer na vida Sérgio Guardião Do Agnaldo Do Agnaldo Silva Contrato de três meses Eu fiquei gravando três semanas Em fachada Como um múmia sozinha Eu lembro Maravilhoso Maravilhoso E assistente de direção Me dando o texto Porque você grava o telefonema Mas sem ninguém Tá falando com você Você reage Sim Aí pra ficar mais funcional A diretora Que é a Luciana Falou Não Então a gente dá a reação Você vai dar a reação Três semanas E eu ansioso Porque o dia que eu ia gravar Com a Lilia A primeira cena Vem com quem? Com o Sr. Tony Ramos Tony Ramos Toda tal E é uma peruca Que eu não gostei Porque foi me apresentar Uma peruca em São Paulo A visagista Na hora mudou a peruca Era outra E ela não sabia Que ela era em São Paulo Eu marquei a peruca Com o meu nome Chegou que não era aquela Depois eu tomo Uma peruca Que eu tinha que amarrar Com a minha de cera Dei um show Minha filha Eu fiz show 22 anos Em boate gay Mas nem quando eu fiz A boate de quino Eu tinha dinheiro De uma peruca dessa Mas é aí que eu faço As pessoas fazem pra gente Que a gente deixa Até quando a gente deixa Sim, mas aquilo Fazia parte da construção Do seu personagem Não foi isso que nós Combinamos E não foi isso que nós Combinamos Eu combinei com você Em São Paulo Outra peruca As fotos estão aqui Esta peruca você mostrou Meu nome aqui Cadê meu nome aqui Tinha que ter vergonha Para dar peruca dessa Eu não estou falando Ah, por que você Não me acha não Eu sei fazer um personagem Eu preciso dessa peruca Porque dá um texto Uma peruca loura Ficava jogada Enfim Mas aí pontuei Até que o produtor Da novela Foi falar comigo Foi feitar uma peruca Para mim Do jeito que eu queria No teatro em São Paulo Aí a coisa andou Andou As pessoas aprendem Quando você faz Eu sou legal Sou divertida Mas sou profissional Mas não pisa no meu caso Sou profissional Eu faço isso Você está falando uma coisa A Suzana vira dizer uma coisa A gente começa o personagem Na hora que pega O figurino O sapato A peruca Ali ele começa a nascer Você vê errado Nasce errado Chegou para a primeira cena A cena do escritório Do personagem O seu Tony Muito prazer A sua nã Você é bem-vinda Você está sendo muito aguardada Na novela Eu acho que você vai acrescentar Muito para a nossa trama E é um privilégio para mim Então é a primeira cena Que eu estou fazendo Com o ator Eu não sei o que estou fazendo Com alguém Eu sou filho até agora Eu fiz solilocos Sozinha E você que honra a minha Solilocos Se os pensamentos Se o senhor quiser acrescentar Alguma coisa O senhor sinta-se à vontade Falei para ele Minha filha O que eu posso te dizer É o seguinte Pelo menos poucos anos De experiência De experiência Que eu devo ter mais ou menos De carreira Uns 30 anos De espera Uns 60 Exatamente Você espera muito Para gravar Exato As pessoas não tem noção disso Acham que é glamour Exatamente Aí Por exemplo Eu vou colocar água aqui Alguém tem a ideia De colocar O ângulo da água Caindo no copo Eu tenho que fazer Um fundo falso Embaixo Para mostrar a água E isso demora Muito Muito A luz Por isso tem que olhar Sempre para longe Está a luz Aí ele falou assim Eu posso dizer alguma coisa Eu vou dizer o seguinte Primeira coisa Aja o que houver Traga sempre o texto decorado Vale Você vai facilitar a vida De muita gente Mostrou o estúdio lotado Que é um formigueiro Que não para O estúdio não para O pessoal da técnica trabalha O cinema Então é um absurdo Nossa senhora É um absurdo E tem porra Ele sobe as escadas Ele sobe E faz a coisa E fica torta E o cara fica torta E faz E a cena sabe Exatamente Segunda coisa Aja o que houver Seja pontual Nos seus horários De entrada no estúdio Tudo que você já era Até aí E aja o que houver Pense bem Como você vai reagir As infrações Que esse sistema te dá Ou não vai te apresentar Pense bem E responder Porque Tudo vale a pena Pelo dia 30 Pelo dia do salário Um operário da arte Eu achei o máximo E um lorje Um lorje Eu tinha uma cena De briga com ele E tal Que me pegava Me enforcava E falou Eu não vou apertar O meu jugular Você vai prender a respiração E vai fingir Que eu estou Fingir que você está Então ele pôs a mão em mim Assim E fazia assim Assim E eu prendi a respiração E ele estava só tocando Só tocando assim Só tocando aqui Fantástico É isso Não, ele é um operário A cena que eu tive Por exemplo De um beijo Que eu tive com O Heitor Martinez Eu entrei Todo mundo falando Essa cena de beijo Todo mundo falando Foi um lorde Um lorde Você olha o seguinte A gente vai beijar Só não gravando Que o povo vai querer Fazer alvoroço Estúdio Foi de tanta verdade Que ninguém nem fez nada Ficou todo mundo parado Parado Aí ele fala Vai ser a transfobia A transfobia Não vai ser a transfobia Se ela revidar E ela revidava Porque o Marcos Paulo Fazia cirurgia Fazia tudo E não mudava de nome De alvoroço A comunidade danada Aí ficou o seu nome Ela falou Marcos Paulo Eu lembro Eu lembro De alvoroço danado Então fica essa coisa De ai Mas a gente vai ter aceitado Fazer Aí você cai numa Numa marrinha Que eu nem gosto De entrar nesse assunto Porque essa coisa Do que é político Que não é político Que personagem Pode ser feito Só por atores trans Eu tô fazendo Os filmes que você vai fazer Eu tô lançando Três filmes agora Em três meses Um foi Barraco de Família Que eu faço Só uma produtora Cis Um elenco maravilhoso Sandro de Saca Cacau Protássio Robson Nunes Eduardo Silva Lelê dos Passinhos Gênes de Nascimento Gênes de Nascimento Enfim Um mega elenco O Yuri Marcoso Marçal Nossa senhora Ah o Yuri Marçal O Yuri Marçal Humorista 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 Sim Hum 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 Um mega elenco Maravilhoso Aí eu Não sou agora Em março Vai lançar agora Eu faço essa produtora Vai lançar agora Em julho Um filme que eu vi Ano passado Com o Chu Que eu já fiz O primeiro filme Com ele Chamado É Quem vai ficar com o Mário Que eu fazia uma estrela Ah sim Quem vai ficar com o Mário É Que tá na Friday Foi maravilhoso É A Lana Uma personagem trans Agora faz o que Eu fiz uma mãe A Paris Filme A Paris Filmes Optou e me chamou Pra fazer uma mãe Que lindo Teve um congresso de cinema Aqui Um festival de cinema Aqui no Cidade das Artes Uma esposa É imensa Uma feira de cinema E tal E o senhor perguntou Olha Muito obrigada Por essa coragem Essa atitude E essa cidadania Que vocês me deram De senso de cidadania De maturidade Poder fazer uma mãe Cis Mas só a mãe do Nabote A Luciana Na realidade Um ator Uma atriz Ele pode fazer o que quiser Mas tem uns discursos Hoje em dia Que fala assim Que o ator só pode fazer Trans Quem é trans Tem uns discursos Mas se não for um ator Trans Então talentoso Como é que faz Exatamente Tem isso também Se tiver O ator Se não tiver Se não tiver Os atores Não tem sexo Não tem sexo Os primeiros O Shakespeare morreu Sem ver um personagem dele Ser feito por mulheres Exatamente Exatamente Verdade Mas enfim Aí Vai sair em junho Em julho Estreia um outro filme Que eu fiz Em 2018 Nossa Antes da pandemia Antes da pandemia Atravessou Chama-se Vai ter troco Eu faço uma empregada doméstica Pus agora há pouco No Instagram até A chamada Eu estou desconfigurada Passo com um elenco Maravilhoso Um elenco Xcanda Evelyn Castro Miamelo Marcos Veras Marcos Veras Um elenco De Lidio Vecchio Um elenco De direção do Maurício Essa Que eu faço A Tonha Eu faço a Zildete E a Evelyn Faz a Tonha Dois empreendedores governantes Que os caras Estão envolvidos Numa coisa de Dinheiro De política Uma vagem de dinheiro Um papo funcionário Um papo funcionário Eles pegam Eu tomo a bastilha Tomo a casa É isso Mas é uma piada Uma crítica maravilhosa Vai ter troco Então estou com três filmes Lançado em três meses E tem mais dois Para sair ainda Que é o Dia 5 Ou De Repente Miss Eu faço a Susila Foi gravado no Nordeste Fabiana Carla Maravilhosa Fabiana Carla Também com a Nossa É que é tanto nome Porque eu vejo A cada pessoa Mas você Que memória É que é muito elenco Muita gente Sabe Matrix Passa por todos Passa por todos Eu acabei de fazer a série Agora com o Rodrigo Santana E foi um loyal E como a atitude Do produtor Resplende Em todo o set Em todo o elenco Em todo o elenco Na atitude das pessoas De como falar E tal E até porque também O audiovisual É um dos sistemas Ana Beatriz Que mais emprega pessoas Com certeza No mundo Com certeza É um pecado Que não tenha tanta Tanta merecida Verba E recursos E reconhecimento Para esse tipo de arte Porque quando você vê Do motorista Que te pega Ao figurinista Que vai fazer sua roupa É muita gente É muita gente É um formigueiro É um formigueiro E na pandemia Que abasteceu a humanidade Do ócio Doentio O audiovisual O audiovisual Então eu vou feliz Eu saio de casa Da manhã feliz A gente viu A gente passava nosso tempo Vendo Vendo Aquilo que já estava pronto Vendo Então isso foi E fazer feliz Com graça Com leveza Com gratidão É isso É o que eu vou fazer Então acho que assim Quando você tem esse propósito Da vida Eu sempre estou linkado Ao trabalho Ah mas você não se divirte? Não se divirte? Divirto trabalhando Eu vou agora Portugal de novo Eu vou gravar aqui no Rio de Janeiro Dentro do Museu da Manhã Eu vou gravar dentro Da Biblioteca Nacional Que eu sou louca Eu vou conhecer Trabalhando Entendeu como é que o trabalho Me deu chance O meu trabalho Me deu chance De rodar o mundo Eu fui três vezes Ao Japão E sendo feliz E eu trouxe Isso é felicidade E acolhida para você E isso é felicidade E sendo feliz Assim Trabalhando Conhecendo pessoas E tendo essa troca E sabendo Você descobre Que você está no caminho errado Quando você para de receber O retorno O retorno Por isso que eu não abro mão Do público Eu não abro mão De pegar meu carro Minha marca de fumaça E fazer de aze Eu faço teatro Eu faço evento Eu faço convenção Eu faço pizzaria Eu faço Tudo o que pintar Tudo o que pintar Desculpa Eu só não faço Chamaram-me para fazer Cerimônia de casamento Homoafetivo Você não Você quer me contratar Para animar o seu casamento Eu vou Mas eu vou fazer cerimônia Pode ser careta Mas eu sou católica E casamento É uma instituição Sagrada Mas eu não vou levar Esse pecado para Deus Sim Você não se sente Empoderada De fazer Eu posso fazer A festa De casamento Eu vou lá Faço show Faço Tem o Nani é pop Tem o Tissunani Tem o Nani Deu no que deu Eu faço até malabara Se você quer Mas eu não vou fazer O casamento Como que foi Para você Fazer Eu acho que foi Um reality Não deixa de ser Com vários atores De comédia E você segurava E vocês tinham que ficar ali Com um Com um Com um calo alcante E a grande coisa Para vocês chegarem Até o final Que vocês não podiam rir Para quem não sabe Qual foi o Foi um reality Chamado LOL 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 Que foi gravado Está na Prime Videos Maravilhoso E aí pegaram Dez humoristas Põe numa casa E um faz Micazes para o outro E ninguém pode rir Quem rir sai Entendeu como que era Entendi Ela foi até a final Muito grande E quando me chamaram Eu estava fazendo O Barraco Chamilha Eu falei Não vou fazer Não vai dar certo Muito ali com o Tijol Vai dar choque de geração Não vai dar certo Não vai dar certo Aí a Marcela Altberg Maravilhosa Produtora Fez uma live Com os outros produtores Não, Nani Veja bem Gente É que você faça Porque você já fazia isso Antes de ser chamada Stand Up Me chamou de velha Não De precursora De precursora Eu estou fazendo viado Chamou de velha Mas foda Foi uma querida Me abraçaram super bem Super ótimo Quando eu chego lá Todos os meus afilhaditos Lá, né Rio Guimarães Tiago Ventura Marlene Cevada Muita gente E aí tinha o Zui Que eu não conhecia Não conhecia a Noêmia O Yuri eu conhecia Que tinha feito filme Aquele impagável De Fante Ah, o Diogo De Fante Eu falei Quem é você? Eu sou um merista Esse cabelo Tá assim cortadinho Estranho Por quê? Foi pra ser engraçado Eu falei Por que que não fica? Eles não podiam rir Não podia fazer E você chegou na final Eu fiquei Eu e a Flávia Na final A Flávia ficou na final E ela só ganhou Porque ela ficou Não posso contar Eu vou contar Não, o povo tá vendo Já direto Ela tirou dois Eu tirei um Entendeu? Foi isso Mas foi um exercício Maravil Foi gravado no Uruguai Lotado de gente Assim Do Brasil lá Eles montaram Uma cidade Dentro de um centro De convenção Lá e tudo Uma produção esmeralhista Foi na pandemia Ainda Na minha atriz O mistério da saúde De Uruguai Queria saber De todo o espaço Se dava Você começou a ser filtrada E ser Testagem De todo o dia Todo o dia E mandava direto pra eles Quando você saiu daqui Tinha um questionário Tinha gente Do mistério do Uruguai Lá te esperando Só podia ir dois Em cada van Aí nós chegamos Fizemos quarentena De ficar no quarto Até ver se alguém Bateia Entregava comida E saia correndo Foi isso que eu tô com a campainha Gente, fantástico E era interessante Que às vezes assim Dava a piada E você olhava O semblante da pessoa Tinha que voltar a cena Pra mostrar Que realmente Ele deu uma meia risada Alguma coisa Mas era coisa assim De você Já foi Ó o efeito Desse programa Nani Pippo Começou a usar tênis Eu nunca estaria de tênis Antes de Marley Cevada Chegar do fundo De uma loja Nani Tem que levar Você tem que usar isso aqui Você tem que tirar Essa sapatilha de tia avó Tirar o salto alto De madame Você tem que ficar Você é jovem Nani Você tem que pulsar Como jovem Depois de um tênis Eu fiz Marley Eu vesti tênis Eu era menino Pelo amor de Deus Ela falou Não Tem que ter a ver Ela veio com esse tênis No meu pé E botou Ah meu bem A partir daí Gostou Eu virei a gata De sete levas De sete boas De sete boas De sete levas Tá preparada Pra andar muito mais Por isso que eu falo Que é bom Conver com a juventude A juventude Ela te Te renova Te renova É por isso que você Não pode ficar presa Eu fico Tanto quando eu falo Algumas coisas Que eu defendo muito E eu vejo as pessoas Fazendo umas coisas Que eu fico meio chocada E eu vejo que não tá De acordo com o que eu penso Mas peraí Isso não é falta De querer crescer De querer evoluir Isso é falta de ética Gente Tô errada E eu pergunto Tô errada Tô louca De pensar assim Você tá pisando O teu pé Tá fazendo errado Não tá entregando Tá falando Eu que tô louca E eu pergunto Então por isso que é importante Por isso que o teatro Ele mexe com almas O teatro é o maior Remasterizador de almas Então você tem que entender Que tem gente Tem espírito afortunado Tem espírito desesperado Então você tem que entender Até que ponto isso Age em você Porque a gente é energia A gente dá e recebe energia O tempo todo Não tem energia A gente não precisa deixar entrar Exatamente Cabe a você Dar o limite Do que entra E do que você dá Você é privilegiada Só de ter tido a proteção de Deus Sabe por quê Meu amor Tava aí na noite 22 anos E naquele tempo Não tinha Uber A gente ia a pé Pro shows Exatamente Em 22 anos de noite Eu levei um soco Só na rua Uma única vez Uma única vez De um assalto Que não aconteceu E o cara chutou Minha bolsa E eu instintivamente Fui tentar pegar a bolsa Quando eu fui pegar a bolsa Ele veio pesada Na cara Na boca Nossa Um assalto Um assalto Exatamente Um assalto E vai colocar o que A novela Não, não Então assim É Não, não Não A novela começou Gente, eu falo muito Me pare Não, não Nós vamos agora Pro momento Que é um bate-papo Tá Eu vou falar uma palavra E você imediatamente Aciona O que que isso Te remete Eu quero perguntar Eu te falo uma coisa Que eu achei que eu fosse Ficar à vontade Eu achei que eu fosse Ficar tão à vontade Com você Que assim Mas que coisa boa Mas é pra isso É pra isso Mocionei várias vezes Eu abri a caixa de Pandora Aqui várias vezes Não, e você emocionou Gente também É muito Exato Gratidão É a base da vida Se eu não tiver gratidão Meu bem Quando você agradece O universo O universo Lê que você tá pronto Pra receber de novo Você tá pronto Pra servi-lo Exato Você tá pronto Pra viver a nova experiência Quando você fala Obrigada Você fecha o ciclo Eu tô seu dispor E você fecha o ciclo Você Por isso que eu falo Não reclame Agradeça Porque mesmo Quando a vida diz Não, é livramento Eu deixei de ter um contrato Em 2021 Depois da pandemia Uma novela Que ia chamar A morte pode esperar Fazer a morte Aí eu fiquei meio assim Mas me abriu um arsenal De trabalho De possibilidades Depois fui chamado Pra fazer uma participação Que chamava Quanto mais é melhor Uma participação Eu fiquei a novela inteira De boteira de motel Eu fiz a novela Eu fiz o LOL Eu fiz ratinho Eu fiz vai que cola Eu fiz tudo Fiz filme Fiz tudo Se eu tivesse só Na novela Você não tinha Aberto todas essas portas Aí você entende Que às vezes o não É assim que ele tá dizendo É isso Então gratidão É a base da vida Solidão ou solitude? Solidão é bom Pra você saber Até que ponto Você convive bem Com você mesmo Aí é solitude É solitude Solitude Que é a melhor companhia Que você tem na sua vida Solitude Solitude Ela tem toda Solitude É justamente isso A solitude Você gosta da sua companhia Você tá em boa companhia Você está em boa companhia A solidão Você quer que o outro preencha Não consigo ter Até porque também Eu tenho uma cabeça Muito pensativa E muito imaginativa Então eu até brinco Se eu não fosse atriz Eu seria esquizofrênica Eu seria esquizofrênica Eu sou atriz Porque eu penso o tempo todo Eu penso Não, eu não seria esquizofrênica Não, eu não sei o que é Eu posso estar fazendo piada Com uma coisa Que eu não tenho conhecimento direito Mas é que eu penso muitas coisas Então eu não tenho tempo De solidão Entendi E até porque Como sou eu que determino O que eu vou ou não fazer Eu não tenho empresário Eu tenho produtores Que executam aquilo Que você decidiu O que eu determino Mas é eu que determino A força, o motivo está em mim Entendi Quando eu deixei de ser galinha Do puleiro dos outros Eu virei dono do meu galinheiro Entendi Entendeu? É isso Eu que boto ovo E a melhor coisa Eu tenho que pegar o piru Exatamente Autoconhecimento Ah, vem com o tempo, né? Vem com o tempo Vem quando é devagar Que vai dar certo É Isso mesmo É o tal Que vai despejar você Numa zona Que eu falo Que a maturidade me levou Que é Posso, mas não devo Ou se devo Não preciso Exatamente E às vezes é importante Nem provar Às vezes é importante Você falar Não é do meu peculio Não te pertence Não pertence Nesse momento Um filme que fosse contar a sua vida Que título ele teria? Nossa Tantas possibilidades Mas tem que ser em horário comercial Ou sala especial? Como você quiser Como você quiser Achei o nome do show que eu tenho Deu no que deu Deu no que deu Deu no que deu Perfeito De cabeceira Biografias Biografias Sempre adoro Eu aprendo muito Biografias Como a gente aprende Eu já li Três vezes O Anjo Pornográfico Sim Do Rui Castro Do Rui Castro Nelson Rodrigues Sobre Nelson Rodrigues É uma história Do Brasil Aquele livro Exatamente É leitura obrigatória Viu gente O Anjo Pornográfico Senão o Rui Castro Faz biografias Como ninguém Eu tô lá agora Da Alva Da Alva Maravilhoso O Estrela Solitária O Estrela Solitária Maravilhoso Maravilhoso A Gagainho agora Da Oprah Da Oprah Vou ler agora também Eu adoro biografias Eu adoro A gente invade O universo do outro E o ponto de vista Do outro também Exatamente A forma de pensar Uma música marcante Ai tem Eu sou muito musical Eu sou muito musical Só não vale botar Foi assim Como um resto De sol no mar Não Eu diria outra Tem outra dela Que eu acho linda Eu acordo Ouvindo Fafá E deito Ouvindo Fafá também Mas assim É uma música Que eu Que eu Que eu Que eu Ouço muito E quando ela canta Então é uma oração E que eu já ouvi muito Que é Nossa Senhora Ai linda É uma oração É de chorar Cúbre-me com seu manto De amor Tira da minha paz Deixe olhar Me alivia Pura minha ferida Me faz suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportam pisar Mesmo feridos De espinho Me ajuda a passar Eu tava sempre Tanto com a Nossa Senhora Que assim Hoje é pro Espírito Santo Pode ter ela na nuca também Eu também Tem Nossa Senhora na nuca É Então acho que assim Eu adoro essa música A Fafá quando canta então Não é de chorar Nossa Senhora É de chorar de coisa boa Agora uma música da Fafá Que me representa É sob medida Se você crer em Deus Ergue as mãos para o céu E agradeça Não é do Chico Mas ela que canta Ela que canta Ela imortalizou Ele imortalizou Ele imortalizou Sou bandida Sou solta na vida E sob medida Pros carinhos seus Meu amigo Se ajeite comigo E dê graças Adeus É lindo isso Quando eu canto isso Eu jogo a periquita no Wi-Fi Adorei A periquita vai no Wi-Fi Sob medida Nossa É minha música É minha música É minha música Que me representa Sob medida Saudades Saudades da minha mãe Dona Ivone Saudades Sempre Você não nota Pelo menos Isso está acontecendo comigo Meus mortos Estão cada vez mais vivos Que eu digo assim Não Pra mim Não Mas estão mais assim Eu acho que depois Dos 50 Coisas pequenas Que eu estou fazendo Nossa Isso lembra tanto Como minha madrinha fazia Isso não sei o que É o cotidiano Sabe o que eu sinto Às vezes De falta de lembrar De uma história Não, mas como é Que é uma pessoa E não ter mais A pessoa pra perguntar Entendi Pra confirmar Se aquilo é uma distorção Da sua memória Não é como é A moça mesmo Só com mata Entendeu E não ter a pessoa Pra conversar Mas você vê A cena, né Vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo assim Por exemplo Quando eu sinto um perfume Eu ajudava Da noite, por exemplo A mãe adorava Pra eu ajudar Da noite Adorava Passava no jardim Na voltinha Em posse Que ela vinha No ensai Ah, eu adoro Pra eu ajudar Da noite Assim Então eu fazia Quando eu fosse um bolo Eu vejo um bolo Meu olho brilha Aquele bolo Pra tomar um cafezinho Ah, o café da tarde Eu não abro mão Vai de fubá De cenoura De chocolate Um bolo de café O bolo da tarde A Valdésia, minha amiga Sabe fazer bolo Com o bolo de queijo Então, nossa senhora Pão de queijo pra mineira É rola pra gueira É rola pra gueira Exatamente A gente não enjeita É a felicidade É a felicidade Paixões Ah, eu sou uma pessoa Que eu apaixono muito Viu Apaixono muito Por gente Por ideias Por pessoas Por entusiasmos Uma pessoa entusiasta Uma pessoa que Eu sou apaixonada Por isso Pela vida Por pessoas que dizem sim Pra vida Pra vida Exatamente Entendeu? Eu não gosto de gente Dar 6,5 pras coisas Eu não tenho paciência Entendi Ah, começou a dar 6,5 Vai, porque eu sou custosa 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 é muito mineiro Eu falo, amor Eu falo as expressões Você tá, quantos anos você tem? 22 Fica assim não, bem Quando tiver 40 Você se mata Ou já se matou Já se matou Não pode ser assim não Fica assim não Você nasceu Você é uma aposta de Deus Pra continuar na vida Funcione Você entendeu? Pensa bem É isso Eu não gosto de gente E que não dá valor Ao que está tendo Entendi Eu odeio gente assim Odeio gente Que não dá valor Não sabe valorizar, né Chega no 7, o março Mas botar a comida Defeito da comida E como tem, né? E não tem o que comer em casa Não, e como tem Ah, demais As pessoas estão sempre Aí eu saio de perto Entendeu? E você tem que conviver O tempo todo junto Tem que fazer uma coisa junto Por isso é complicado Você fazer reality Sim As pessoas não tem noção Do espaço do outro Se tem fone de ouvido E quer ouvir música alta Põe fone de ouvido Exatamente Mostra todo mundo na sala de descanso Você é obrigado a ouvir Eu falo Eu falo Querido, você pode pôr fone de ouvido? Na boa Fala mesmo O banco aqui é chata Mas isso é legal Mas isso é legal Não é tia chata Você sempre foi assim É Eu sempre fui assim Com 14 anos Eu já tinha isso Sempre fui assim Eu sei sincero Mas eu sabia o que eu queria Gente, ia cortar fila Odeio Porque eu odeio pegar fila Mas não suporte que corte fila no meu lugar Eu também Se tiver que entrar na fila Eu vou entrar e vou ficar quietinha Não vou reclamar Porque tem aquela gente Que vai Por exemplo, fila de banco Hoje em dia a gente resolve tudo pelo Fila do gold Do cartão do aeroporto Todo mundo hoje em dia é gold Exatamente Aí eu não quero passar Amor, vamos entrar junto Ninguém vai decolar Calma Exatamente Dona Dé passou Dona Nani Você não quer ficar Não, eu tô quase aí Não tô indo Porque eu tô na propriedade ainda Por quê? Porque não tem 60 Eu já tô aposentada Mas não tem 60 Não posso falar Na vaga profissional Mas não posso no rock e rir Que eu não deixo ver Pra ficar em pé Mais quatro horas Não, mas se for Na parte Que você possa ver Cansadinha Dar uma olhadinha Embora a qualquer hora Ah não Eu adoro Eu adoro Eu adoro essa programação Não, eu tô falando Ana Beatriz Fica lá na pipoca Não, não, não Pipoca Não Não, não Não dou conta Eu não dou mais conta De fazer isso Caramba, a minha careta Nossa senhora Não, não Eu vejo de cima Eu gosto de ver Eu faço assim É Tá que nem a rainha, Elisabeth Dá que dar um tchauzinho aqui Não, não dou conta não Eu sou fraca Ih, menina Nossa, a gente não ajuda mais Eu também Uma frase que te define A mulher que se auto fez Que legal É a mulher que se auto fez Como se diz Então você foi artesã de si mesmo Como diria Simone E de muitas Pessoas Situações Vibrações Opções Pensamentos Que me confluíram a isso Quando Simone de Beauvoir Não se nasce mulher Torna-se Torna-se mulher Exatamente Então é eu me tornar mulher Todo dia É eu me tornar a mulher Incrível que eu desejei Que eu almejei Que eu sonhei ser É representar Todas as injeções De estrogênio Que eu tomei na minha vida Às vezes alucinadamente A ponto de morder Minha própria sombra Sendo que está sendo seguida Então assim De tanto estrogênio De tanto estrogênio Então assim Eu acho que eu sou O amigo Joy O meu amigo Que me deu essa frase Depois do meu Instagram A mulher que se auto fez Eu sou uma grande Inventora de mim mesmo E até no sentido De me manter Nesse galope Da lacraia Porque é igual A vida artística Vejam vocês A vida artística É como o mar Você joga no mar O mar aceita tudo Só que tem um detalhe É como a vida artística O que é do mar Fica Que não é o mar Devolve Devolve Em forma de ressaca E às vezes Meu bem Você não vê Porque não devolve Naquela praia Devolve No outro continente Exatamente Mas o que é do mar Então eu ainda estou No alto mar Entendeu Eu me joguei Para o mar artístico Eu me joguei Para o mar da vida E estou Estou nas ondas Do mar da vida Quando aquela Me afogar Eu seguro Na mão de Deus E vou E vou Assim Eu vou surfando De salto alto E vou Você sabe a quem recorrer E se eu levar Os capotes Vou mergulhar E aí vira Pequena sereia E sai cantando Eu já nem sei Como explicar Que alguma coisa Vai começar Só sem dizer Que algum dia Vou lhe pertencer Meu bem Todo bofo Que estou na minha vida Eu bati o olho No bofo Falei assim Eu quero esse homem Na minha vida Eu falei Para o universo Eu quero esse homem Todo bofo Estava bem Esses dias Todo bofo Fazendo um show Lá em Londrina A senhora chegou linda Com a família toda No comedy Que eu faço lá O Balangandante A senhora é nova demais Ah eu fiquei Viu muito cedo Fiquei minha neta Mas a senhora casou muito cedo Não, a senhora Fifi foi muito nova Com 40 anos Fui que a senhora não casou de novo Ah não deu Por quê? Não apareceu Mas não aparece Tem que fazer acontecer Tem que pôr uns bojos Falso As bundas de truque Mandar uns piques Tem que fazer isso Tem que ir atrás do bofo Porque o homem Desenvolve psicologicamente Tem dois anos de idade Depois só cresce É verdade É verdade Não vai ter muita coisa Se você pegar aí Mas não bô Pega eu Pega eu Investe em mim Aposta tudo em mim Entendeu? Eu sou seu maior investimento Eu não deformo Não tenho cheiro Não solta a cheira Não inflama Eu sou havaiana Havaiana Maravilhoso Maravilhoso Querida Você agora pode fazer a pergunta Que você quiser pra mim Pra você? Pode Ai dói ser tão energicamente Energeticamente potencializada Inspiradora Dói isso? Não Não Eu acho que é o contrário Porque você é tão Você tem certeza da sua Você falou do meu brilho Você não tem só o brilho Você tem sabedoria Mas você também tem Nani Que é uma outra sabedoria Talvez Você tem fundamentação acadêmica Eu não tenho Talvez eu tenha mergulhado mais na filosofia Na ciência Mas posso te dizer Nenhum ser humano é completo Se ele não tiver a conexão Com o universo Com o divino Não acredito em gente Que acha que a vida é um acaso A vida não pode ser um acaso Foi o que você falou De milhões de espermatozoides Um chega E depois Se a gente for ver O feto se formando É tudo uma bola Misturada de células E aquilo de repente Começa a se separar Forma o cérebro Forma o estômago Falta não sei o que É o milagre da vida De repente você cresce Ai você é carequinha Desdentado Que a gente acha lindo Você não sabe nada Estuda, estuda, estuda Estuda Ai você Chega onde você quer Daqui a pouco Aí a vida te lembra Que aqui é passagem Então Hora de voltar Você vai perdendo Dentinho Cabelinho E tatatá E se É É Deixar Vai perdendo A sua memória A sua identidade Que eu acho Que isso tudo Tá num outro patamar Eu acho Que do jeito Que existe As nuvens Que armazenam Informação Nós estamos armazenados Até as pessoas Que vão perdendo A memória Tá em outra dimensão Já Que a gente não deixa De ser a gente Eu faço um espetáculo Chamando Forever Young Que eu entrei Especialmente Não faz fisiqueira Então é uma peça Passa no asilo E os velhinhos Estão lá Mas é um joke box Musical emocional Que toca a trilha Da tua vida E aí quando a enfermeira Tá em cena Estão tudo caquete A enfermeira sai de cena Eles botam fogo No parquinho Ela fala uma coisa linda Que a vida É um filme É sequência É sequência Sem ensai Sem corte É isso mesmo É um plano de sequência Então eu aprendi Uma coisa que eu peguei Pra mim O começo E o fim São idênticos É fralda Andadora E cagada Então aproveita Durante Exato Aproveita Durante Para de ser custosa Para de inventar moda De ser custosa Para a vida Para a vida Para você Ah mas eu queria Um cara assim Ele só faz isso Amor aproveita Que tá na mão Até arrumar o certo Vai divertindo Com o errado Entendeu Não e pega O que aquela pessoa Tem de melhor Porque a pessoa E outra coisa Para de querer consertar Exatamente Você aprende seu vício Seu tempo Seu energia Você não vai te chamar Não vai E outra coisa Às vezes você Se apaixona Ou gosta Daquela pessoa Daquele jeito Daquele jeito Aí você resolve Transformar Num objeto Que você não reconhece Aí você fala Agora eu não quero mais Eu não posso fazer isso Eu tô lhe respeitando A natureza dele Exatamente Então eu acho assim Que eu não É custoso Ser assim Não Eu acho que é libertador Porque assim Eu tenho a noção Você sente cobrada Às vezes isso De dar a palavra certa Não Você sabe Eu não sei o que dizer Eu digo isso Com muita frequência Tipo assim Olha Não sei Ou então Eu digo uma coisa Que cada vez Tá ficando mais legal Eu quero aprender Eu quero aprender Então tem gente Que bota assim Eu quero ser igual a você Eu falei Não por favor Seja melhor Seja uma edição melhorada Porque eu quero Ficar velhinha E receber conhecimento Do que eu plantei Então assim Eu não penso nisso Eu penso só Em pegar o que o universo me deu Uns vão chamar de Deus Outros vão chamar Seja lá o que for Dar o meu melhor Me tornar uma pessoa melhor E nessa caminhada Compartilhar isso Com o maior número de pessoas Só Lindo Entendeu? E você faz isso Você tem uma sabedoria Que é da vida Mas tem alguma coisa Que te inspira Que você às vezes Fala com uma assertividade Verdades difíceis de serem ditas Mas você diz Impacta Eu acho que é assim E é orgânico É natural Não é pensado Não Não É seu É seu Então isso assim E essa coisa de você Tá sempre disposta pra vida É a sua maneira de agradecer O universo O tanto de energia Que ele te deu Você podia ter jogado fora E me dá E me dá E me dá Isso é a tal Da prosperidade Não acredita em outra prosperidade Essa assim Que eu vou fazer Não sei o que Eu vou dar o dízimo Eu vou fazer aquilo Outro que me Isso Isso eu acho Que não é legal Eu acho que a prosperidade É a gente ser Quem a gente é Ser O que a gente Nasceu pra ser E fazer isso E peitar as próprias Vontades A gente peitar A coragem E dizer Ai O que vão pensar Eu nunca parei pra pensar E vão pensar Isso é que é lindo Porque assim Você não Disse um não Pro universo Quando ele te criou Você aceitou Tudo Que ele tinha pra dar E aceitou de bom grado Com boa energia Por isso que a sua vida é Desse jeito Não, mas eu tô falando Sinceramente Olha Eu queria Primeiro te agradecer De você estar aqui Pode comer sua jujuba Foi um prazer Mas um prazer Enorme Você não sabe É a honra Que você tá dando Assim pra gente Não, mas é sério E eu já cheguei De mulher no coração Quando eu fui falar Eu já sou Deu Ih, já fui pra caixa Errada Essa caixa Não, meu amor Não tem caixa Aqui são É tudo que vai acontecer A gente tem Sabe Matrix, né Que serve arquivos Quando serve aquele arquivo Eu me entrego Eu vivo muito tudo de novo Entendeu? Muito E foi lindo Porque assim Você falou do teatro, né Que você tem que passar O que você viver Eu tive lá na sua cidade Eu tive lá na sua escola Em Poços Quando você falava as coisas Me emocionei várias vezes Vi sua mãe Mas assim Aquilo foi construindo Você conta de uma maneira Que a gente reconstrói Então isso é generosidade Com o teu sentir Com o que você faz Com o que você propaga Tá? Eu queria agora Que você olhasse Com aquela câmera E desse todos os seus recados A estreia do seu espetáculo Sob medida O seu Instagram Mas assim Eu aprendi no podcast Que é complicado Falar Sabe por que você fala Isso que vai ser visto Depois já passou Só fala uma coisa Abra o meu Instagram E veja que tá tudo lá Tudo que eu tô fazendo Tudo que eu tô vivendo Tudo que eu tô vivenciando Onde vou estar em cartaz Porque eu não faço uma coisa só Eu faço muitas coisas Eu tenho peça aqui, ali, acolá Que eu sou assim Eu sou meio pirilampa Piri-lampa, pirilampa É isso Arroba Nani People Então abra o meu Instagram N-A-N-I-P-O N-A-N-I-P-O Arroba Nani People Tá tudo lá Ou então na minha fanpage Nani People Tem tudo lá Onde vou estar em cartaz Eu tô estreando um show Chamado Nani Sob medida Nani Canta Fafá Tem o Nani é Pop Que eu canto O Amor no Stars Água Tem o Tsunami Que é um solo de stand-up Que tem esse nome já há 13 anos Um espetáculo Mudo o tempo todo E tem o Deu no Que Deu Que é outro solo também Que eu faço Então eu vou estar em Puritiba Vou estar em Brasília Vou estar em Belém Vou estar em Lisboa Vou estar em Porto Vou estar em Como é que chama? Em Dublin Vou para Paris Sempre temos Paris Falei Paris Dia 1º de outubro Passo Paris Então você vai estar viajando pelo mundo Divertindo gente Sem chorar ao telefone E sendo feliz Sendo feliz E sendo feliz É isso Adorei a caneca Gente É sua É sua É sua É sua Irmanadas pela caneca Pode people Pode Pode tudo Pode tudo Pode tudo Querida Um prazer Muito obrigada amor Pessoal eu estou com 3 filmes Entrando em circuito Um já entrou no mês passado Que foi Barraco de Família Vai entrar agora em julho Dia 4 de julho Um dia 5 estrelas Com o Meg Lenko Que faz uma mãe maravilhosa Um filme divertidíssimo Que tem a relação de um cara Com o carro dele Na bote tem um carro Que não quer se fazer do carro É obrigado a fazer o carro virar Uber E esse Uber vira coisa Que você não acredita Um monte de gente Exótica Que entra no Uber dele Vai ser lançado agora Em julho Diretor É o Chu Maravilhoso Foi feito ano passado Em agosto Estreia um filme chamado Vai ter troco Foi rodada em 2018 Que eu faço Uma empregada Eu, Evelyn Castro O Marcos Velas Mia Mello Que está há 5 anos De filme para sair E graças a Deus Agora vai ser estreado E eu faço Uma empregada Transtornadamente Irreconhecível Irreconhecível E deliciosamente Irreconhecível Então vão ao cinema Se frequente Viva o cinema nacional Vrá Queridos A gente acabou Agora o episódio Com Nani Pipo Eu amei Eu adorei Tudo que eu pensava dela É muito, muito melhor Então se eu fosse vocês Eu não perdi Eu segui essa mulher Porque assim Eu não vou me conformar De não ir atrás dela A gente vai atrás De Nani Pipo Bota em cartaz aqui No Rio em agosto Vamos ver Vamos com certeza Está todo mundo convidado Para assistir esse fenômeno De tsunami Chamado Nani Pipo Linda Obrigada amor Obrigado Muito obrigada Muito bem Uma dama Uma dama mesmo Obrigada amor